Ao vivo Ao vivo Ao vivo Deixa eu desligar o bagulho aqui Pronto, é nóis Fixa, boa noite Internet, boa noite Brasil Boa noite pra você aí de casa Começando mais um Mais um dia do Zaman Online Week Programa feito com muito amor Muito carinho, muita dedicação Para vocês que estão Componhando Tinha gente esperando Cara, desde umas oito Gabriel Burry, não sei se o cara tá aí A galera é muito fiel Se tiver o Thiago Maturana O Márcio Ordones Quem mais? O Igor Walter Lu O Belisson Giovanni também O Harold, o José que tá assim O Samuel Renan, o Ione Também tá aí Mano, tem uma galera E hoje a gente tá Dupla do Will Will É Will's Will Will's Todos os Will's Então assim, muita gente Vai estar se perguntando Porque, pô Mas não era o Will Will O Will Will que era pra sair Era pra falar o O menino que eu Teve com a internet Que é o Rafael Augusto Ele ia falar sobre desenvolvimento Bibliotecas reutilizáveis Para projetos Amoriformes E ele teve problemas De internet em casa Então a gente Moveu a palestra dele Pro dia 5 Às 22 horas Tá, pessoal? A gente vive no Brasil Então além de ter toda aquela corrupção A gente ainda tem que ter internet bosta Acontece O que a gente vai falar hoje Will? Qual que vai ser o esquema, galera? É... É... Pode falar Pode falar Manda aí É, o que eu preparei pra hoje É... A gente vai fazer um esquema mais de Q&A, né? É... Porque como o tema que eu vou falar Ele é um pouquinho mais pesado Pra ser algo introdutório Se eu fosse fazer um esquema de palestra Só eu falando Ia acabar ficando algo maçante Porque o tema é observables, né? Reactive Extensions Rx como um todo E eu acho que colocar esse tema Como uma palestra Ia ser uma diarreia de conteúdo técnico Um monte de termos Que você não entender Então eu acho que fica muito mais claro Se eu fizer Um esquema de live coding Misturado com Com uma sessão de Q&A Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar um pouco do teórico Do que são observables Eu vou mostrar os exemplos do Do Rx Marbles Depois disso a gente começa Uma sessão de pergunta e resposta O pessoal vai perguntando O que eles não entenderam Quais são as dúvidas maiores Aplicações, cenários e tudo mais E aí a gente prepara uma demo Utilizando Reactive Extensions Pro pessoal ver como é que isso funciona Na vida real Vou criar um aplicativo iOS do zero File New Project mesmo Para invocar os deuses do demo Nessa quarta-feira E fazer com que tudo explode E dê errado Porque é isso que o pessoal vai ver É isso aí Dani, se tem 59 pessoas Acompanhando a gente ao vivo Boa noite galera Então assim 59,660 Pessoas em que eu consegui chegar 3 mil pessoas Inscritas no canal Se você ainda não for inscrito Se inscreve aí Ajuda a gente a posicionar o canal Tornar o canal mais relevante Dentro do YouTube E conseguir levar As Amany para mais pessoas Conseguir levar a oportunidade Da galera de Para aprender Bom dia Então vamos lá A gente vai falar de RX De Reactive Extensions Então a primeira pergunta é O que é isso? Onde que eu tomo? Sabe para que doença que cura? Do que ele se alimenta e onde ele mora? Vamos começar Pessoal, quem tiver dúvida Pode mandar no chat também É, exatamente Essa é uma parte interessante Qualquer A ideia principal Dessa sessão É que ela seja uma sessão de Q&A Então se você tiver qualquer dúvida Você pode Fazer a pergunta na hora no chat Eu interrompo a explicação E falo diretamente com você Eu acho que Desse jeito fica mais imperativo Foi bom Só para começar a explicar O que é o RX É uma série de bibliotecas Que implementam O padrão de programação reativa Então O que é legal do RX? Ele é agnóstico A linguagem Ou plataforma Ou tudo que você está usando Ele é um conceito Observe o volume É um conceito E uma vez que você Aprende esse conceito Ele é 100% reutilizável Em qualquer uma das línguas Em que isso está implementado Então O exemplo maior É que Eu aprendi Usar o RX com o Swift Para fazer um aplicativo Que eu estava usando o Swift E Para quando eu comecei a usar O Voltei a usar o Xamarin Eu já sabia tudo Então Você pode basicamente Portar o código Quase de uma maneira Um por um Independente da linguagem Que você está usando Você vai mudar a síntaxe Se a linguagem usa Pascal ou CamoCase Você vai mudar o Pascal ou Camo E o conceito se aplica Àquela linguagem Então Eu acho que Esse é um dos principais motivos Para você aprender RX Se não outro Esse Que é Ele permite que você Reutilize o seu conhecimento Independente da plataforma Que você está usando Então Se você chegar no cara Que usa Kotlin Ele vai conhecer o RX E ele olhar um código Que foi escrito em Xamarin Em .NET Ele vai entender Conceitualmente O que aquele código está funcionando Mas o que o RX Significa O RX É uma maneira De você representar valores Que são mudados Em função do tempo Então Pensa da seguinte maneira Quando você tem uma função A função Ela retorna um valor Ou ela estoura Em um erro E ela termina ali Um observable Um observável É uma estrutura Que permite que você retorne Múltiplos Ou um valor E ela permite Que você trate o seu erro Como se ela fosse um O melhor jeito de explicar É como se fosse um tubo Eu vou compartilhar Minha tela aqui Que tem um site Muito interessante O chamado RX Marbles Uh Infinito Esse site aqui Deixa eu ver se apareceu Você está vendo minha tela aí? Um momento sim Um momento sim Eu vou deixar aqui Para não ficar o tempo De bola Vamos lá O que que são Observables? Imagina o seguinte Quando você tem um observable Ela é uma estrutura Que permite que você retorne Múltiplos valores E você Depois de retornar Esses valores Você pode encerrar Aquela sequência Então Isso aqui Imagina que essa primeira linha A daqui de cima É um observável Que retorna os valores 20, 40, 60, 80 e 100 E esse traço Indica que ela terminou Essa linha de baixo Retorna o valor 1 E o valor 1 E depois ela termina Quando eu começar A Imagina que essa aí É uma sequência De valores Que são relevantes Para o seu aplicativo A gente diz Ou qualquer coisa Quando eu consumir Esse observable Eu vou ser capaz De reagir a cada um Desses eventos individualmente 20, 40, 60, 80, 100 E fim Cada um desses valores Ele vai ter uma função De callback Que é executada Quando esse valor chega E o que é legal Desse cara Ele responde Assincronamente Sem a necessidade De você usar Um monte de operadores Ou de se preocupar Com marshaling Threads Essas coisas Tudo isso acontece Onde você mandou ele ouvir Então se eu mandei ele Reagir ao evento 20 No background Ele vai reagir no background Se eu mandei ele Reagir ao evento 20 No thread de UI Ele vai reagir ao thread de UI E a parte mais legal Desses observables É que eles são muito fáceis De mesclar E manipular Então Como você pode ver Nesse exemplo aqui O primeiro observable Retorna ali Esses valores Se eu usar o operador Merge Eu vou juntar Esses dois observables E ele vai me dar um terceiro Que retorna Todos os valores Então quando eu mexo A bolinha aqui Você vê que O valor move junto No observable final Qual que é a aplicação disso Imagina que esse primeiro cara Ele está retornando Os valores de uma base de dados E esse segundo cara Está retornando os valores da API Com um simples operador de merge Eu faço com que o nosso app Ele reaja a eventos Daqui de cima Que são os eventos da API E aqui de baixo Que são os eventos da base de dados Como se todos esses dados Tivessem vindo da mesma fonte Lembrando sempre que Quando você está trabalhando Com aplicativos móveis Você pode ter dados Que vêm de fontes distintas Então o grande poder Dos observables É justamente esse Combinar fontes distintas De dados Sem a necessidade De entender De onde aquele dado veio Sem a necessidade De saber Por que aquele dado Está aparecendo Você abstrai Essa camada De conhecimento E você simplesmente Reache os eventos Conforme eles vão chegando Claro O obscuro Com a interrogação Ou a galera Está entendendo tudo Ou ninguém está entendendo nada Ninguém está entendendo nada Exatamente Pelo que eu estou vendo Muitas pessoas Acompanhando Ao vivo agora Vamos Deixa eu tentar fazer Perguntas idiotas Para as pessoas Não ficarem É a galera Vai ficar bui Com ele Falou de Mediados Não importa Fonte Mas o formato Tem que ser o mesmo Essencialmente Você imagina Que você tem Múltiplos Enumeráveis E esses Enumeráveis Eles vão aparecer Em tempos distintos Como eu disse A API Ela vai retornar O 1, 2 e 3 Demorando muito Porque ela vai vindo De uma rede E o banco de dados Vai retornar 3, 2 e 1 Só que muito rápido Você tem o observable Do banco de dados E o observable Da API Você combina os dois Numa fonte única Conforme os eventos Forem chegando Eu não sei quando Eles vão vir Mas conforme eles Forem chegando Aí os seus dados Vão reagir O Manuel Ele fez a pergunta A mesma pergunta Que a gente fez agora Que era se eu posso retornar Dois valores Tipo x e y Ou duas listas Então É um exemplo disso É no aplicativo Que eu estou fazendo agora Uma das fontes Uma das fontes É a API Então você A gente requisita Dados da API A outra fonte É a base de dados A base de dados É real O Realm é local É rápido pra cacete A gente escreveu um wrapper Que transforma o Realm Em algo reativo E aí o Realm Cospa aquele dado Muito rápido Antes de dar tempo Da API retornar Eu já tenho o dado ao vivo Na minha UI Quando a API decide retornar Quando a API fez Aquela chamada de rede Que bateu no servidor Que está lá Sabe Deus aonde E aquele dado voltou Aí a minha UI responde Ou reage ao dado da API E qual que é o legal disso Se você está fazendo De uma forma Se você está usando Paralelismo com tasks Por exemplo Você tem que Imperativamente dizer API me deu dado Quando você trabalha Com dados reativos Você cria um observable Que te retorna dados E aquilo vai ficar rodando Enquanto for relevante Pra aquele observable rodar Então Ele me retornou Três Vamos supor que eu estou Em esquema de page Ele me retornou Três Resultados da API Só que ele já fez Ele já escalonou Pra pedir mais dados Quando for necessário E quando aquele dado chegar Eu vou reagir àquilo Sem ter que necessariamente Ficar fazendo um poking Explícito pedindo por dados Se o observable está programado Pra mim retornar dados Conforme eles vão vindo Eu não tenho que me preocupar Com nada Eu só tenho que saber Como reagir àquele dado O Fabio Henrique Gabrieli Perguntou se o RxJS É um exemplo disso Com JavaScript É exatamente isso Tanto é que Se você for no site ReactiveX.io Lá eles têm Todas as implementações E tem implementação Em muitas Linguagens de programação Muitas mesmo O .NET Ele em particular Ele é meio estranho Ele é meio que O primo Bastardo Do Rx Porque a nomenclatura dele Ela é mais parecida Com o link Porque o pessoal Já estava acostumado Com o link Então eles não quiseram Usar a nomenclatura Apagando o Rx Então Você pega uma função Por exemplo Map É map em todo lugar Se você vai usar O RxJS Map Se você vai usar O RxSwift Kotlin Java Elixir Não interessa Qual implementação De Rx você está usando No .NET é select Porque o link é select Não map Mas Isso não importa muito É só essa diferença De nomenclatura Mas sim O RxJS É exatamente isso É uma implementação Do Rx Para JavaScript Para a gente fazer Um paralelo De fontes De dados Distintas Só para Pessoal Quando você fala Banco de dados Por exemplo A gente pode estar pegando No caso Você citou o Helm Pode ter dados em caches E dados vindo da API E fazer um merge Desses dados Exatamente O mais legal do Rx É que transformar Dados imperativos Em dados reativos É super simples Você criar um wrapper Que pega uma task Vamos supor que você faz Um acesso ao banco de dados Usando uma task Você fazer um código Que transforma essa task Em um observable É super trivial De você fazer E uma vez que você tem Aquilo no observable Combinar aquilo Com outros observables É muito simples E sim É exatamente isso Você pode ter Por exemplo Imagina que você tem Três camadas Um cache em memória Uma base de dados E uma base que está Em outro lugar Por meio de uma API Por exemplo Ou você tem Você pode ter quantas camadas Você quiser em teoria Você pode ter uma rede local E se a rede local falha Você chama uma API Que está remota em outro lugar É possível também Combinar esses caras É tão trivial Que a UI A camada que está consumindo isso Para ela não interessa De onde está vindo É tudo São interfaces padrões E você reage a elas Period E aí tem perguntas Vamos Se aprofundando Nas dúvidas O Bruno Costa Perguntou Mas e a questão dos erros Como que você trata Como que você trata A gente está consumindo É Como é que funciona No Rx Você tem o conceito De observable E o observer Observer É a pessoa que está Observando Aquele Observable Então o observable Ele emite eventos Como eu disse Tem três tipos de eventos O evento que é o valor O valor daquele observable Então o observable É uma estrutura genérica No caso do .NET Você pode pensar É um observable of t Então é uma estrutura genérica Que tem um tipo E aquele tipo É o valor que você está retornando Então se você pensar Num observable of int É um observable Que vai retornar inteiros Se você pensar Num observable of Qualquer nome da sua classe É um observable Que vai retornar Aquela classe Ele emite esse tipo De evento naturalmente Toda vez que um evento Chega Ele emite aquele cara Ele tem um erro E aí ele vai No caso do .NET São exceptions Dependendo da linguagem Que você está usando Você vai ter A estrutura de erro Daquela linguagem E você tem o evento De completed Que é o evento De complexão Do observable Quer dizer Que aquele observable Não vai retornar mais nada Porque ele acabou Como é que funciona Como é que seria Conceitualmente Agora é uma parada Um pouquinho mais técnica Seu observable Pode retornar zero Ou N valores Então ele pode Nunca retornar nada Ele pode só Simplesmente Que não retornar valor Se for relevante Para aquele observable Ele pode Acabar em um erro Tendo retornado valores Ou não Ele pode estourar em um erro E aí ele para de retornar Depois do erro Ou ele pode completar E aí completar Significa que ele completou O ciclo de vida dele inteiro E ele acabou em paz Como você reage aos erros? É a pergunta As exceptions Elas No caso do .NET Elas não são lançadas Você não tem um throw explícito Você tem o observer E o observer Ele é capaz de reagir A qualquer um desses três eventos Então o seu observer Ele vai ter três métodos Pode ser callbacks Pode ser uma classe De observer padrão E aí Ela tem um método Que trata o next Um método que trata O error E um método que trata O complete Às vezes o complete É irrelevante para você Às vezes você não quer saber Se ele completou ou não Mas o erro Geralmente é bem relevante Então ao tratar o erro Você impede que essa Que essa exception lance Ela estore E efetivamente trave Porque você está falando De celular Especialmente para o nosso contexto Mas você está falando De telefone E dificilmente você quer Que uma exception Exploda fora de controle Porque Unhandled exception O seu aplicativo Crash e ele fecha Na cara do cara E a verdade é Ninguém gosta de aplicativo Que trava Então eu dificilmente Dou duas chances Para o aplicativo Que deu crash na minha cara Eu simplesmente paro Então Isso é um negócio bem legal Porque Quando você trata de observables As exceptions Você tem que pensar Em como você vai tratá-las Independente da maneira Como você modela Ele meio que te ajuda A modelar ao redor Desses erros De forma que você Pensa nos erros De uma maneira mais ativa Então a questão dos erros Como ele trata Basicamente o seu observer Ele é responsável Por tratar os três eventos Distintos E aí o erro É um dos três eventos Ele reage ao evento de erro E aí depende Do que você quer fazer Você tem Operadores padrão Para tentar de novo Por exemplo Você tem um operador Que é retry E o que ele faz? Quando ele termina Em erro Ele tenta rodar de novo A função do observable Então ele simplesmente Fala assim Deu erro Pum Tenta de novo E aí você explicitamente Coloca quantas tentativas Eu nem preciso falar Que isso é extremamente Conveniente Vamos supor que você tem Um código Já tem um código de API Que faz uma chamada de rede Só de enrolar De fazer um wrapper Em observable Desse código Você tem um operador Chamado retry Que vai literalmente Tentar de novo Quando a chamada de API Falhar Eu nem preciso Falar o quão útil Isso é Você de graça Ganha o mecanismo De tentar chamar API três vezes Antes de desistir Por exemplo Que é extremamente Simples E aí isso é só um jeito De tratar o erro Esse jeito que eu falei É sempre fazer retry Você pode por exemplo Encapsular Se for um erro De database De database No caso do aplicativo Que eu estou trabalhando agora A gente tem As camadas bem separadas E cada camada Retorna um tipo De erro prioritário Então você tem A API exception Você tem a database exception Então você fala assim Puta Se for um erro de API Ignora Porque eu tenho um cara Que está responsável Em se cuidar disso Mas se for um erro de base Faz o log pra mim Sobe isso no Fabric E se for um erro De alguma outra coisa Aí você faz Algum tipo de tratamento diferente Então Como é que você reage aos erros Basicamente como você reagiria De qualquer outra maneira Você tem que fazer Pegar aquela exceção E tratar ela como uma exceção Só que aí o legal é Como o observer Ele te força a pensar nos erros Te força a tratá-los Em todo lugar possível Os observers Tem essa vantagem De fazer você pensar no erro Antes dele acontecer Legal O Marlon Dias Ele perguntou É possível administrar A paginação De um observable Por exemplo Baixar Sei lá quantos erros Não fala Baixar mil registros Pra internet Não parece ser boa ideia Então Eu necessitaria Interagir com o Rx Então Como eu disse O Rx Ele é um conjunto de operadores Pra você fazer os observers Funcionarem de uma maneira mais simples É Pra ficar Acho que pra gente tentar ficar claro Assim A gente imaginar Que em vez de uma lista Retornar Uma task Enumerable De coxinha Sei lá De alimento Ela vai Vai retornar um I observable De alimento Isso Exatamente E o resto Da tua paginação Você vai ter que fazer do mesmo jeito Isso? É Essencialmente é isso Então Vamos supor Exatamente o exemplo que você falou Vamos supor que Você tem que baixar 10 mil coxinhas Do servidor 10 mil é número pra caramba Ao invés de você retornar Uma Uma task Que vai fazer o fetch De 10 mil E retornar uma I list de coxinha Você vai ter um I observable de coxinha E as coxinhas vão chegando Conforme elas são baixadas Do servidor Se vai chegar um por vez Se vai chegar duas por vez Se vai chegar três por vez Isso é como você vai fazer o wrap E como você vai expor Esse observable Pra UI Porque geralmente Quando a gente fala de Rx O consumidor final é a UI Você faz Todo o código chegar na UI De forma reativa E aí a UI responde Do jeito que ela achar melhor Então sim Você vai ter a paginação Por baixo do pano E aí tipo Você faz o seguinte Baixa esses tantos E começa a responder Pro observer Quando o observer Consumir todos esses caras Aí eu começo a baixar de novo Por exemplo O Rodrigo Correia Barro Ele fez uma pergunta Que a gente deixou passar Aí pra trás Ele perguntou se merge É a única operação Que pode ser feita Entre observables Ah, boa pergunta Deixa eu abrir o RxMarbles aqui Will, se você puder colocar O nome do site Eu vou colocar RxMarbles Marble é É tipo bolinha de gude Inglês Bolinha de gude É Já grudei ali pra galera Bolinha de gude Reativa Basicamente Boa pergunta Essa do Marlon Como eu disse O Rx tem essa vantagem Fantástica Que é a capacidade De combinação Dos observables E não O merge não é A única operação Que você pode fazer Pensa que todos Os operadores do link Que você tem Aqueles operadores funcionais Do link Todos eles estão disponíveis Eu vou dar um exemplo Aqui do Map 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 Where the hell is map Deixa eu fazer aqui Map Map Olha só que legal Eu tenho um observable Que retorna 1, 2 e 3 A minha função de map Ela está fazendo o seguinte É o valor Que vai entrar Ou seja O próximo valor Que entraria No meu observable O próximo valor Vai ser retornado E multiplica esse valor Por 10 Então o 1 Vai se tornar 10 Então vamos supor Que ainda no exemplo Da coxinha Chegou uma coxinha Do servidor Antes de mostrar Aquilo para a UI Dificilmente a gente vai Expôr o modelo Em si para a UI A gente vai acabar Expondo Um modelo já tratado DTO De modo Enfim Uma coisa diferente Chegou aquela coxinha Você faz uma função Aqui que recheia ela Com catupiry Então esse é um I observable Vai coxinha E isso aqui retorna Já um tipo concreto Coxinha com catupiry Porque a função de map Você transformou Aquela coxinha Em uma coxinha power E aí ela está pronta Para ser servida Para a UI Então esse é um conceito Bem simples de entender Porque quando você tem Uma lista no link Você retorna todas elas Você pode transformar Todos aqueles objetos No Rx é a mesma coisa A diferença é que Aqueles objetos vão chegando Em tempos diferentes Eles são assíncronos Por natureza Uma outra operação Bem útil Que eu me acho Usando o tempo todo É o Concat É a operação de concatenação Diferente do merge Que vai pegar todos os valores E retornar eles Enquanto eles chegam O concatenar Ele vai retornar os valores Na ordem Dos observables Que você fez Então você vê que independente Esse 1 Ele chegou nesse ponto do tempo E depois veio esse 2 aqui Só que esse 2 Apesar dele ter vindo Antes do 1 Ele só chega no final Porque eu estou concatenando Um atrás do outro Os dois observables Então essa aqui é É uma diferença bem sutil Mas às vezes é relevante Por exemplo Se eu não quero nunca Mostrar nada da API Antes que a base de dados Tenha terminado Eu concateno Ao invés de fazer o merge Porque são coisas Completamente diferentes A lista de operadores Completas está aqui Mas como eu já disse Só para adiantar Todos os operadores Do link Que vocês estão acostumados Operador de filtro Operador de seleção Todos esses operadores Eles já vêm Por padrão Em todos os flavors Todas as implementações De Rx Independente da Da linguagem Então você pega O conhecimento Que você já tinha E você usa todo ele Esse operador Por exemplo DistictiveChanged Ele ignora os elementos Até que eles mudem Então você pode ver Que se vier 1, 2, 1 No final retorna 1, 2, 1 Mas se vier 1, 2 Ele começa a ignorar Os elementos que tem repetido É completamente bobo Só que você vai usar Isso aqui na vida real Porque são casos De uso comuns Então eu tenho Observable de O exemplo mais básico Eu tenho o Observable De query Por exemplo E aí o cara Digitou A Eu vou fazer uma busca por A Ele digitou S E aí ele apertou espaço Só que o espaço é ignorado Ao invés do emitir mais o item Eu ignoro Porque eu vou buscar A S de novo No servidor Não faz sentido Então eu só ignoro O próximo valor Porque ele é igual Então é Todos esses operadores Excelente pergunta Eu não lembro quem perguntou Mas uma excelente pergunta Bastante relevante O Sr. Rodrigo Barra Correia Neto O cara tem nome Desembargador Nome desembargador Mas é Pergunta realmente relevante Acho que a parte mais legal Do Rx É justamente Todo o poder De combinar Esses Observables Todas essas operações Que vêm de graça Assim Você não está escrevendo Uma linha de código Para ter esses caras Todas elas já estão implementadas Em todos os flavors Que você for usar Então Isso Acho que é uma das coisas Mais poderosas Dos Rx O Michael Daiane Reformando um salve Salve Mike É nóis É nóis Mas o Thiago Bertuzzi Fez uma pergunta Que você citou o Fabric E ele perguntou Se o Fabric Funciona nativo Com os Armour Ou se tem algum Componente de terceiro Que faça Tem acho que uns Quinze componentes De terceiro Eu já escrevi Um componente de terceiro Para usar o Fabric Tem milhões de componentes De terceiro Para usar o Fabric Mas você não precisa Escrever nada Todos eles funcionam Muito bem Beleza Depois eu posto Um link Para você Thiago Vamos lá O Ronildo falou Que o exemplo Da coxinha Clareou as ideias Maravilhoso O Ronildo perguntou Se o conceito do Rx Seria similar Ao MapReduce Não necessário Porque assim Quando você fala De MapReduce É transformação Em cima de listas Você está aplicando Funções Que modificam Aquela lista Mas o Rx Quando você pensa No Observer Ele em teoria É uma lista Sim Só que os valores São assíncronos Em função do tempo É parecido? É Mas é uma coisa Completamente distinta Aplicar modificadores De lista Em cima de um Observable É sim Um conceito De MapReduce Mas limitar O conceito inteiro De formação reativa Só a isso É limitante Então É meio que uma Relação de conter Um contém Outro Show de bola Tem um cara Um tal de Will SB Que fez um Fabric Core Então Vou contar a história triste Do Fabric Eu postei aí Vou contar a história triste Do Fabric Eu tinha Como eu disse Tem milhões de pessoas Que já fizeram Essas coisas de Fabric E eu precisava usar o Fabric E o Twitter Core Eu precisava de login Com o Twitter E precisava de usar o Fabric também E eu tinha que usar Crashlytics Eram três pacotes Esses pacotes Eles começaram a ter conflito E eu tinha que usar o namespace global Porque o cara não fez de forma modular Porque o Fabric é modular Por padrão E aí o que eu fiz Eu Peguei o Core do Twitter Criou o Nugget E eu comecei a consumir esse Nugget Em outras implementações Do Fabric E do Do Twitter Core Então Tem um Core Que é um Package Nugget E esse pacote Ao invés de consumir O O Jar Eu consumo o Nugget Naquele cara Assim não dá conflito de namespace Foi por isso que eu acabei fazendo isso Porque a minha necessidade era bem Específica Eu tinha que usar o Answers O Crashlytics E o E o Twitter Core Eu tinha que usar os três No mesmo lugar Aí eu acabei fazendo desse jeito Porque Ia resolver o problema Mas É um negócio que eu fiz aí um dia Então se eu achar que Tá uma porcaria Você faz o seu próprio like Não dá problema Todo mundo já fez isso Tem uns 15 pacotes de Fabric No Nugget Cada um faz o seu É Cada um faz o seu É Vamos voltar aqui nas perguntas Postei um old link ali pra galera Vai ter um exemplo prático com o Zama Não A gente vai fazer um exemplo prático com o Córdoba Não Tô brincando Deus me livre Eu poderia fazer um exemplo prático em Swift Por exemplo É isso que é o mais legal do Rx Se eu abrir o Xcode aqui Mas é que eu não sou masoquista Mas Eu vou abrir o Visual Studio Mas Se eu quisesse fazer um exemplo com o Rx Eu tô estressando Tô batendo bastante nessa tecla Porque eu quero que vocês entendam isso É muito legal O fato de você poder usar em qualquer linguagem Isso pra mim é a coisa mais legal Além da thread de UI O Rodrigo Correia Barra perguntou Além da thread de UI Tem como configurar outras threads Você escolhe Onde você vai observar Como eu disse Você tem o observável E o observador Observable e an observable Então o que você faz? Ah Esse cara aqui É uma Supor que você tá Numa lista Você só pode alterar Chamar o reload lá O reload da table view No thread de UI Então você tem que escolher Onde você vai fazer o Marshall Do thread de background Porque você não quer que o observable rode Na UI thread A não ser que você saiba muito bem O que você tá fazendo Então por padrão Ele vai rodar Ele vai usar O contexto de sincronização Que pega uma thread qualquer E aí é problema dele Como ele vai rodar E qual thread ele vai rodar Você não tem garantia De que ele vai rodar Na thread de UI Só que você tem que fazer o Marshall Em algum momento Você pode escolher Ter um esquema De Marshall próprio Que você tem um jeito De chamar o UI thread Ou você pode Usar o seu próprio Contexto de sincronização Pra que o observador Rode no UI thread Então Só pra responder O Rodrigo de forma mais clara Por padrão Ele não vai observar no UI thread Por padrão Ele vai fazer tudo em background Se você quiser Você pode explicitamente falar Ei Observa esse observable Em específico Eu quero que ele seja observado No UI thread Porque ele vai fazer Uma operação de UI Como por exemplo Como a gente trabalha em Xamarin A gente vai sempre ter Abstração de view model Pra conseguir ter reuso de código E Eu tenho um exemplo disso Muito claro No aplicativo que eu estou fazendo agora Eu tenho um código em específico Que mexe Que faz toda uma lógica de query E depois ele tem que alterar Uma observable collection Só que a observable collection Tem que fazer marshaling Pro thread principal Antes de ser atualizado O que eu faço Eu mando ele rodar Todo o observable No background E o observador Roda no No thread principal Então ele roda tudo em background E troca pro thread principal Só na hora de rodar O cara que está escutando E aí ele Faz toda essa troca Tudo isso é configurável Você pode fazer com que Partes rodem em um thread Partes rodem em outro Depende de como você vai De o que é relevante Pra sua lógica Mas a regra geral Sempre é A menos que você saiba O que você está fazendo E você dificilmente Quer rodar no thread principal Mas você esteja atualizando views Ou tem algum outro motivo específico Você acaba querendo rodar isso Num thread da thread pool Show de bola Deixa eu ver se não ficou mais uma pergunta Pra lá Pra trás O pessoal desafiando aí Pra você abrir o Xcode Eu posso abrir o Xcode Mas eu não vou usar Objective-C não Objective-C não Swift é uma linguagem muito boa De se utilizar Não tive problema Não tive problema algum Em trabalhar com Swift Achei bem legal Inclusive Trabalharia novamente Agora o Objective-C é nós Acho que acabou as perguntas Ninguém tem mais Desenvolvedor é mágica Não é mágica não Vamos fazer Demo Vamos fazer uma demo aí Pro pessoal acordar A galera Deve estar torcendo Pra dar errado já O que você está fazendo Mostrando para o todo mundo Show de bola Eu vou Vocês vão ver Eu vou fazer Fire new project mesmo Vou fazer tudo isso do zero Vamos começar do zero Eu vou fazer um projetinho Perdão Eu vou fazer um projetinho Usando em BVB Cross E eu vou mostrar Como é que funciona Basicamente Observables Nesses esquemas No MVB Cross Não dá Pelo amor de Deus Não sigam esse exemplo Eu não vou fazer Com .NET Standard Porque o MVB Cross Ainda não foi portado Para a .NET Standard Então vou usar uma PCL Na vida real Que você vai querer fazer isso Demo.core Soltamento demo Está aparecendo bem lá Está legal Acho que vou ter que aumentar Para a gente também Da fonte Quando abrir É, vai ter que aumentar Comand mais Dá um comand mais aí Se eu não me engano Ele tem um modo de apresentação Aqui no Ops Não consegue Se eu decomo demais Ele já cresce Melhor ainda É só porque Ao vivo não vai crescer Aí, agora Aí Está até o pad Ele cresce também É Ah é O portão Show de bola Bom, vamos lá O que eu vou fazer agora Eu vou instalar o MVB Cross aqui Usei o MVB Cross Prisma é uma porcaria Cadê o Ângelo? Quando o Ângelo Comitar para o Prisma Ou seja, nunca Porque eu tenho Projeto do Bernal Laguna Aí ele É, o projeto do Bernal Laguna O pet project Deixa alguém ajudar ele Enquanto o MVB Cross Instala Eu já vou criar Um novo projeto Só que se estão vendo Nada disso é ensaiado Tá gente? A gente está fazendo isso aqui É o último mesmo Eu não faço nem ideia De um novo projeto Os caras perguntando Se é regra Usar o Mac Para trabalhar com o Xamarin Cara O Para ser bem sincero Com você O Visa Studio for Mac Está tão porcaria Que Não, não é regra Eu estou com saudade Do Windows já Eu também tenho saudade De usar o Visa Studio No Windows Mas assim O que eu acho de regra A regra que eu acho Para usar o Mac É o seguinte Se você tem que Se você trabalha Um dia na sua casa Um dia na tua empresa Um dia no Cyber Café Um dia Sei lá No aeroporto E trabalha com desenvolvimento mobile O melhor ambiente Para você ter é um Mac Porque você Está tudo ali Entendeu? A não ser que você Trabalhe com Com WP Mas aí Mas assim Se você trabalha Com Android Com iOS E precisa Ficar para cima E para baixo O Mac É o computador Que você tem que ter É Experiência própria Não tem muito o que fazer Mesmo não Você acaba precisando O Mac Você acaba precisando E aí Por exemplo Com Mac Se você tiver um computador Um Mac Um pouquinho melhor Você consegue Rodar uma VM Com Windows Então Acaba sendo Um ambiente melhor Se você tem Se você precisa De muita mobilidade Tá Exatamente O Rodrigo Correa Perguntou Se tem como criar Testes para código Com RX Ah legal Uma coisa legal Do Rx É justamente isso Ele é extremamente testável Por padrão Então Você Você tem Você tem uma biblioteca Inteira De teste De teste Que se chama realmente Rx.test E como é que ela funciona Ela permite que você Moque Coisas como por exemplo Mocar o UI thread Para rodar no background thread Por exemplo Você consegue mocar Um monte de coisa Você consegue criar observers Inteligentes Que pegam todos os eventos E eles logam detalhes Específicos do evento Como o momento Que aconteceu Você tem muita coisa inteligente Para testar Então É outra vantagem Como ele é Extremamente funcional Essa ideia De purismo De Entra uma coisa E sai outra E sempre que entrar x Vai sair y É determinista Tudo isso É extremamente testável Por si só E como se isso não bastasse Você ainda tem Todo um tooling Muito bom Para te ajudar Nesses testes Então sim É muito legal Essa ideia E ele é extremamente testável Sim senhor Vamos fazer o seguinte A gente tem aqui A nossa view modo Agora eu vou adicionar Agora eu vou adicionar O pacote Do Do Reactive extension Ele é System.reactive.link É o nome do Pacote Agora eu vou dar uma dica Para a galera Que está Que está começando agora Eu já sei isso de cabeça Porque eu já usei Muito isso na vida real Então Acaba sendo necessário Esse pacote 3.1.1 Ele só é compatível Com ambientes Que estão usando Netstandard Como eu falei antes O O O MVVM cross ainda Não foi portado Para Netstandard Então você tem que usar O 3.0.0 Ele vai ficar mandando você Atualizar o tempo todo Infelizmente Mas enquanto o MVVM cross não for portado Você vai ter que usar Essa saída Que é um fallback Já está no plano De Se você olhar O Roadmap Do MVVM cross Já tem uma ideia Eu acho que Eu e o Chufe Temos um branch local Onde a gente portou Só que a gente não pode Lançar esse cara ainda Porque vai ser Breaking change Então a Breaking change Está programada Só para a versão 6.0 Então assim É um negócio fácil de fazer Só que a gente não fez ainda Porque Tem que esperar Você não pode lançar Uma versão intermediária Que quebra completamente Para todo mundo Atualmente está no 5.1 Aí o 5.2 Você pode fazer O que o Brian Lagunas Faz com o Prism Exatamente Exatamente isso Você não pode simplesmente Quebrar o seu Belpraser Porque você achou Que deveria Você achou Que o que você faz É melhor Exatamente Você não pode fazer isso Porque você achou Que a 5.0 É melhor Do que Eu estou sentindo Um certo ódio Aqui Dessas palavras Mas tudo bem E o nome da biblioteca É essa aqui System.reactive.link Porque se você jogar Sua Rx Vai aparecer um milhão De bibliotecas Então é importante Entender isso Vou adicionar o pacote aqui E você tem que adicionar Idealmente O seu código Rx Nem sabe o que é o I Ele não sabe quase nada Sobre Sobre a tua aplicação Ele é completamente Indiferente Ao framework Que você está usando Assim Bastante indiferente mesmo Então vamos Vamos fazer um exemplo Aqui A gente tem o nosso Ele está instalando O pacote É Está instalando o pacote No MyOS Então vamos fazer o seguinte Toda vez que o cara Alterar o texto aqui Vamos começar a fazer Um observando aqui Tem um conceito Tem um conceito no Rx Chamado Subject Subject é uma maneira De você criar um observable Eu vou mostrar para vocês Aqui Como é que o Subject funciona Ele vai dar um erro A gente manda ele adicionar O Subject Como é que funciona o Subject Ele é Ele é um jeito De eu fazer o seguinte Subject.onNext Eu passo uma string aqui Quando eu chamo onNext Ele vai fazer aquilo Que eu tinha dito De emitir O próximo valor possível No Probservable Então Se eu fizer isso aqui Zero, um, dois, três O que vai acontecer? Todo mundo que estiver escutando Esse observable aqui Esse aqui é o meu observable Quando o Subject Chamar esses caras aqui Ele vai passar o valor Um, dois, três e quatro E aí eu chamo o Completed Bem fácil de imaginar O que vai acontecer aqui Todo mundo que estiver ouvindo Vai receber os valores Zero Um, dois, três E depois vai Vai saber que aquele observador Completou o ciclo de vida dele Naturalmente Bem fácil de entender Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar O que está sendo escrito na tela Em um observable como Fazendo assim Subject .onNext Next Ou seja Toda vez que a propriedade texto mudar Eu vou emitir um novo valor Com o texto atual Para seja lá quem está ouvindo Como eu disse O que importa é quem está ouvindo E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um observable aqui Que vai ser baseado naquele Subject E eu vou fazer uma subscription nova Então observable.subscribe Next All error Eu posso ignorar esses caras aqui se eu quiser Eu não devo Mas para exemplo de simplicidade Eu vou simplesmente ignorar eles por enquanto Está faltando alguém aqui Está funcionando É claro que ele deu errado Porque Tem um método de extensão aqui Que ele deveria aceitar esse cara por padrão Deixa eu só tentar buildar Às vezes eu Vou fazer um método de extensão aqui Tá bom As funções suplicitamente Tem que criar Funcionou Vamos ver se funciona agora Eu precisava acionar o System Aqui o que Como eu disse Aquele lance de você escutar É o método subscribe Que você usa E o que ele está fazendo aqui Toda vez que aquele Que esse observable Limite um novo valor Vai chamar a função Next Sem muito erro Só para Só para Deixar bem claro Isso vai ficar rodando Para sempre? Não Ele retorna para a gente Um disposable Ele criou Disposable aqui em algum lugar Embaixo There you Ele criei lugares misteriosos Porque ele não avisa o estúdio Que funciona O estúdio formato Vocês estão vendo a minha tela Meia laranjada? Porque eu estou com Não, não Estou com night mode É, eu estou com fluxo ligado Para mim está muito laranja Bom, agora está melhor Esse disposable aqui Ele é responsável Pelo ciclo de vida Do meu drone Então eu posso fazer Por exemplo Isso aqui Prontinho Agora eu Eu estou garantindo Que esse cara vai ser Me livrar dele Quando a hora chegar E vai dar tudo certo Vai ficar tudo bem Todo mundo vai ficar feliz Como vocês podem ver aqui O on next Ele está recebendo a string Que vamos supor que é a query Que tem que ser executada Vamos só fazer o 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 Exatamente Obviamente Isso aqui vai dar errado Porque Está fazendo o negócio A vida E aí A mensagem vai ser a query Que o cara está digitando Vamos lá Vamos tentar rodar esse cara Em teoria Conforme eu for escrevendo Ele vai Entrando nesse cara aqui Pelo observador que eu criei Vamos ver se tem pergunta Enquanto isso Tá Tem Que como aqui Rodrigo Correa Barro É errado Eu criar o mapeamento Um por Um vezes um Um por um Observer E observable Ah, tá Em casos Em que tem Um observable E diversos Observers Excelente pergunta Rodrigo está inspirado Ele vai sair daqui E vai usar XRT Porque está fazendo Todas as perguntas Certas Não, não é errado Às vezes você tem Um observable Que é realmente Tailor-made Para aquele cara Observar Então você cria Um observer próprio Para ele E o observable É 100% Feito para aquele cara Não, não é errado Ter esse mapeamento Só que Onde ele realmente Brilha É justamente O fato de você Ter múltiplas pessoas Observando o mesmo valor Deixa eu só mostrar Um exemplo rapidinho No aplicativo do Toggle Esse aqui é o aplicativo Que a gente está trabalhando E Você tem esse Esse cara aqui Por exemplo Você está vendo um tique aqui Deve estar vendo O tempo passando Conforme a gente vai conversando Esse tique Ele é um observable Então qual que é Qual que é a grande sacada Às vezes a gente tem Múltiplas coisas Acontecendo ao mesmo tempo E elas tem que reagir Ao evento de tempo Igual Porque senão fica estranho A UI atualizando Em momentos diferentes Então o que eu faço Eu tenho um observable Esse observable é exposto Para todas as viewmodels Como o mesmo observable E elas fazem o subscribe Ao mesmo tempo E toda vez Que o evento de tempo Dá um tique Eu atualizo a UI Ou seja São várias pessoas Observando o mesmo valor E esse valor Ele nunca é jogado fora Ele nunca faz o dispose Desse cara Então Não, não é errado Mas também não é Uma via de regra Você às vezes Vai precisar de observar De várias pessoas Observando o mesmo valor Em função do tempo Voltando para o exemplo aqui Pode falar Pergunta Acho que o pessoal pode A gente usa os binds Do intervalo cross Certo? Certo Aí você Está dentro da propriedade Bindable Você incluiu O observer Observer não O subject Que vai emitir o valor O subject Vai emitir o valor Isso Tá É Uma coisa Pergunta idiota Uma coisa não lua a outra Não Uma coisa não lua a outra Eu gosto de usar MVM cross Por quê? Eu acho o sistema de bind Do MVM cross Muito maduro Mas você tem Só para Como eu disse Existem Milhões de jeitos De criar um observable Esse que eu mostrei Para vocês É só um deles Eu posso fazer o seguinte Também Observable.frong Event O que é esse observable A partir de um evento? Você pode pegar Por exemplo Uma UI View E a UI Pensa no UI Button Ele não tem evento De clique Eu posso transformar O evento de clique Em observable E aí toda vez que o cara Der um clique Eu vou receber Um novo valor Dizendo Ei, houve um clique aqui Saca? É muito poderoso Então se você quiser Se você vai fazer Um negócio menorzinho Se você quiser simplesmente Não usar o mecanismo De bind do MVM cross Você pode criar eventos Tanto é que já existe Esse mecanismo Chama Reactive UI É um outro framework Em MVM E ele expõe Observables A partir dos comandos da UI Saca? É só mais um jeito De você criar o observable Então sim Eles podem Interagir Ou você pode não usar O mecanismo de bind Do MVM cross São jeitos distintos De atacar o mesmo problema Show Só dar um exemplo aqui Eu vou apertar espaço E Em teoria No application output Não aconteceu nada Obviamente Vamos ver se o bind Está funcionando Beleza E ele vai dar Um next Ah, já sei O que aconteceu Ele chamou o Destroy Porque a minha vida Saiu de evento Deixa eu só apagar ele E rodar novamente Espaço Ele vai Dar o cedro Da nossa propriedade Quando eu apertar next Nada vai acontecer Novamente Show de bola Vamos ver se esse card Está sendo executado Ah, isso aí Por algum motivo O nosso initialize Não está sendo chamado Não sei porquê Então vamos ver Esse código aqui Para o construtor Para garantir Que ele está sendo executado É movível isso aí Deu um gots Que nem o Silas Concelos Fez uma observação O mal nunca falha Nas demos Jamais Eu nunca fiz uma demo 100% certa Teve uma demo Que eu fiz Que Eu tinha um aplicativo Instalado no celular Exatamente a mesma build O Zemone Não foi atualizado Só que ela parou De buildar Nossa A sorte foi Que eu tinha um aplicativo Já instalado Uma vez Eu tinha uma palestra De um cara Que ele gravou O vídeo Da demo dele E ele não conseguia Passar o vídeo Da demo Bom Vocês viram Que agora Que o construtor Rodou Ele criou O disposable Aqui que fez O subscribe E agora O nosso on next Está rodando Lisinho 100% funcional Eu tenho esse cara aqui E aí Como vocês podem ver A query Joga exatamente O valor que estava lá Agora Deixa eu mostrar Para vocês aqui O application output Conforme eu for digitando Eu vou ter todo O stream de eventos Aparecendo aqui Está vendo Cada carinha Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um emulador ali Para só mostrar as coisas Quando o valor For maior ou igual Que 4 Quando o length For maior do que 4 Então toda vez Que tiver um texto Que tem menos de 4 Você simplesmente vai ignorar Aquele valor E o seu observador Não vai receber Então vocês Podem ver aqui Vou começar a digitar aqui Você vê que eu digitei 4 Quando eu digitei O quarto item Eu comecei a receber os eventos Se eu apagar de novo Quando chega no 3 Eu paro de receber os eventos Independente do que eu digite Aí você já começa a ver A versatilidade Do carinha aqui Vamos fazer um Um select E o que eu estou fazendo aqui Eu vou concatenar Um cara no outro Então agora Ao invés de receber O valor Eu vou receber o valor Concatenado Duas vezes É um exemplo bem bobo Extremamente Simples Mas já dá para você entender Olha só o que está acontecendo Já dá para entender O do poder que o Rx te dá Isso aqui são operadores Que você está acostumado a usar No link Extremamente trivial E aí você consegue fazer isso Para valores Que variam de acordo com o tempo Então, meu É sensacional a maneira Como isso funciona Sobre combinação de observos Vamos criar um observo aqui O Manuel Neto perguntou Se aplicativo de mensagem Utiliza isso muito Difícil de dizer A gente vai ter que pensar Caso a caso Arquitemporalmente falando Qualquer tipo de aplicativo Se beneficia disso Saca? Do ponto de vista de arquitetura Eu não consigo pensar em aplicativos Que não se beneficiariam De usar coisas reativas Então, é difícil de dizer Tem bastante casos, sim Mas é bem difícil de entender O que poderia acontecer Bom, vamos lá Aqui eu tenho um timer Ou seja, vai ser um observable Que vai retornar um evento A cada segundo Beleza? Como eu vou colocar aqui Para vocês verem Ele é um observable de long Então ele retorna Um valor do tipo long Eu vou fazer um select E vai retornar ele De string Então agora eu tenho Observable timer Que retorna Os valores Uma coisa a cada segundo Com o tipo string E eu tenho esse cara aqui Que vai retornar A string que foi digitada Se eu fizer merge O que eu vou fazer? Timer.merge Observable Esse cara aqui O que ele vai fazer? Ele vai retornar Os eventos do timer E os eventos Desse outro observable E aí eu vou fazer O subscribe Nesse segundo cara O que vai acontecer? Você vai ter O evento do timer A cada segundo Acontecendo aqui E os eventos De toda vez que o cara Digita na UI Então, zero E aí Conforme eu vou digitando Os eventos vão acontecendo junto Aconteceu algo errado No outro observable Provavelmente Porque ele não está Ticando Bom, mas Deu para entender a ideia Como você pode ver O primeiro valor aqui Foi zero Então ele faz o merge Desses dois caras E ele vai retornando Os valores em função do tempo O Thiago Bertucci Perguntou Acho que para apps de mensagem O SignalR ajuda mais O SignalR é outra coisa O SignalR faz para A ideia de fazer Comunicação em tempo real Enquanto o Rx É só uma biblioteca de uso geral São coisas bem distintas E tem muito overlap Entre os dois E como eu disse A grande mágica do observable É Eu sou capaz de De usar qualquer valor Junto com ele Então Se você olhar a classe observable Você vai ver que ela tem Muitos métodos Muitos métodos Muitos mesmo Então eu tenho esse Método create Por exemplo Esse método create Permite que você Receba uma função E aí o que eu faço? Eu consigo fazer O meu observer aqui dentro E aí eu posso fazer isso aqui Por exemplo Vocês podem ver que isso aqui É puro código .NET O que o observer aqui ele faz? Ele espera um segundo Emite o valor 1 E depois termina Eu estou usando o test Eu estou usando tudo Que o .NET me dá de benefício O que que me impede De fazer isso aqui Ser isso aqui E esse ponto delay Ao invés de ser Simplesmente esperar Ela me retorna o valor da API E aí depois eu uso o valor da API Como resultado aqui Absolutamente nada É É tudo muito Muito flexível nesse sentido Deixa eu só mostrar Alguns exemplos do mundo real No aplicativo que eu estou trabalhando agora Que aqui a gente tem Uma separação aqui É bem clara De como as coisas funcionam Se vocês quiserem olhar isso aqui Tem bastante exemplos De como as coisas funcionam Na vida real E é tudo open source Vocês podem ir lá No link No No channel.com.br Vocês podem olhar todos esses exemplos aqui Aqui tem o nosso wrapper do Realm Que transforma esse código em Em algo reativo Em algo reativo Então como você pode ver aqui Eu tenho observable.start E aí o que ele faz? Ele chama o método que cria Que faz o create da entidade Ele simplesmente chama o método E ele transforma isso no observável Algo que retorna aquele modelo para a gente Daí eu uso o método catch Para pegar qualquer exception que for E eu transformo ela em uma database exception Então, quem está observando O observável final Ele nem sabe o que está acontecendo aqui Por baixo do pano Mas se ele recebeu o database exception Ele sabe onde o erro aconteceu Aqui a gente tem a camada de API A mesma coisa Como você pode ver aqui A gente usa observável.create E aí eu chamo API client Você manda o request Como eu disse É só .NET, então configure await false Exatamente como se eu estivesse usando um código Que usa task A implementação inclusive é bem parecida Ele usa a TPL por baixo do pano Eu vejo se deu sucesso Se deu, eu descerializo o valor Dou o next completo Se o valor não deu sucesso Eu crio a minha API exception De acordo com a resposta E aí eu emito um erro E aqui você pode ver Que a gente trata os códigos de erro De acordo com o que o nosso API pode responder E aí a gente cria uma exception específica Qual que é a vantagem disso? Fora da API Ninguém nem sabe o que é HTTP Não interessa Pra que a minha lógica de negócios Quer saber o que é HTTP code? Não, ela quer saber qual o erro que aconteceu E aí o erro já tem toda a informação Que ele precisa pra tratar Seja a mensagem do cliente Seja alguma coisa que o back-end mandou pra gente Por exemplo, a gente usa o código 418 É uma teapot Eu sou uma chaleira Quando a gente recebe esse código É porque o cliente está desatualizado Quer dizer que o cara não devia estar usando aquele cliente Ele tem que atualizar Então quando você recebe isso Eu emito um erro que diz Ei, você é uma chaleira Você não deveria estar aqui E aí ele trava toda a UI E fala atualiza o aplicativo Senão você não pode utilizá-lo mais Todas essas maneiras de reagir a eventos diferentes Tudo isso é tratado em cada uma das camadas diferentes Então a camada de API retorna erro de API A camada de base de dados retorna erro de base de dados E aqui na Foundation A gente tem essas data sources Que elas combinam esses valores E aí a maneira como a ViewModel Que reage a esses eventos É só cabe a ViewModel E apenas ela Eu tenho um exemplo Esse código aqui E ainda é Work in Progress Mas esse Elapsed Time Disposable Ele É aquele observável que eu falei Para vocês que ficam olhando o tempo que está passando E aí ele altera uma propriedade É só isso que ele faz E essa propriedade Como eu estou usando MVV Micross Ela vai para a API Aqui é um exemplo de query Distinctive Change Que eu falei Você não faz pesquisa na base Enquanto a query não mudar E aqui eu tenho um código bem cavernoso Que cria uns observables muito complexos Usando full text search É extremamente complexo Mas não interessa se é complexo ou não A maneira como o observable é criado Para quem está consumindo não importa Toda essa complexidade é abstraída em um nome de função E aí o cara que está fazendo subscribe Esse método aqui Esse on suggestions O que ele faz? Ele limpa a lista E adiciona as sugestões novas que chegarem Conforme elas vão chegando Ponto Ele não precisa saber de mais nada Ele só precisa receber as funções Então Essa amostração Essa maneira como ele deixa o seu código claro É Muito benéfico Muito benéfico É algo que seria extremamente complexo De qualquer outro jeito Estado global Esse exemplo aqui Você só pode ter uma coisa acontecendo por vez Então eu tenho esse estado aqui Que mostra qual é a que está ocorrendo atualmente E eu seto ela na viewmodel responsável Se alguém quiser observar esse mesmo cara Está disponível A pessoa pode observar isso aí Conforme ela for querendo Todos esses exemplos vocês podem olhar Eu vou pedir para o Will colocar o link depois no chat E no demais É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje A maior vantagem dos observables É você começar a se preocupar menos Em escrever boilerplate E mais em como a sua aplicação vai se comportar De acordo com os eventos que vão acontecendo dentro dela Show de bola Tem perguntas Tem umas perguntas aqui O Silas na verdade é uma pergunta É uma observação Ele falou que vê muita utilidade do observable Para as notificações do servidor Com posicionamento dos veículos Informações no mesmo mapa Cara, isso é um exemplo maravilhoso De como utilizar o Rags Então você faz um polling lá E aí o servidor fica mandando uma notificação De onde o mapa está Você pega todo esse código Você encapsula ele no observable E o que esse observable vai emitir? Um lat long E esse lat long vai ficar sendo enviado Tem alguém ouvindo o mapa? Não sei, o cara está na tela de mapa O mapa vai ouvir isso E vai posicionando o carrinho de acordo Ah, tem um mapa E tem alguma outra coisa que precisa ouvir esse lat long Essa alguma outra coisa vai ouvir esse lat long E reagir de acordo com a necessidade Houve um erro Chegou um erro do servidor Você faz um operador de retry E manda ele tentar de novo Como forma que for necessário Então, cara, é exatamente A ideia é exatamente essa Abstrair a fonte dos eventos E se preocupar apenas Em como você vai reagir a isso Show de bola, cara Show de bola mesmo Para quem quiser estudar mais Tem algum link? Como eu disse, tem o reactivx.io O site do reactivx Não consigo digitar lá Mas eu posso digitar aqui para ti O legal do reactivx.io É que Essa cabelinha está show, moleque Sim, está mesmo Está enorme O legal do reactivx.io É que ele não se preocupa em linguagem Ele vai mostrar os operadores Ele vai E está colocando no chat ali Para eu te dar por aí Digita alguma coisa no chat ali Não, eu preciso criar um canal Porque eu estou em uma outra conta do YouTube Ele fala que tem que criar um canal para comentar O legal do reactivx.io é o seguinte Ele vai te ensinar os conceitos Então ele vai mostrar lá Os marbles Que é aquilo que eu mostrei E ele vai falar Quando você faz um merge Os dois observadores eram assim E eles ficam assim Memorizando isso Entendendo como esses operadores funcionam Aí você consegue aplicar isso em qualquer lugar E, como eu disse A parte mais legal Quando você aprende a desenvolver para Android Você tem aqueles adapters lá E você faz de um jeito Você usa TableViewDelegate no Swift E você faz algum tipo de mecanismo de binding to A No Xemarin Se você está usando Rx Você entende como os observadores funcionam E você tem bibliotecas que fazem Que tornam os componentes reativos para você E você só responde a esses eventos Do mesmo jeito em todas as linguagens Então, aprender Rx é relevante Independente do que você está fazendo Está fazendo WP Clocking Swift Problema seu Aprende Rx de um jeito ou de outro Porque você vai usar isso em qualquer lugar Qualquer tipo de programa que tem UI Vai se beneficiar do teu conhecimento de Rx Então, é um negócio bem legal Para você aprender Independente de qual linguagem Se você está no mobile Está no desktop Enfim É um negócio relevante de aprender E Se algum dia você tiver que usar Outra linguagem Como foi o meu caso Eu tive que escrever um aplicativo em Swift Eu já sabia Quase tudo Eu estava usando observadores É a mesma coisa Independente da síntaxe Então, é Extremamente relevante Por causa disso Show de bola Alguma coisa mais acrescentar Não, o problema é só isso O que eu tenho a falar é basicamente só isso É um conceito Não é um negócio fácil de digerir Eu não espero que vocês saiam daqui especialistas Mas eu queria pelo menos Colocar a curiosidade Das pessoas irem atrás de mais sobre esse assunto Porque É um diferencial Entender esse tipo de coisa E Como eu disse Ela Faz com que você se preocupe Com a qualidade do seu código De jeitos que você nem imaginava antes Então A reagir aos erros Da minha aplicação Baseado de onde o erro vem Só que eu não me preocupo com a fonte Eu me preocupo só com Da onde o erro está vindo Não de onde o dado está vindo É um jeito diferente de pensar Ele muda esse paradigma E essa mudança de paradigma É extremamente benéfica No sentido de que Agora eu me preocupo só com O que importa de verdade Eu me preocupo Com um monte de coisa desnecessária Show de bola Will, muito obrigado Muito obrigado mesmo O Matheus perguntou Qual app você fez em Swift Usando o RX É o Superday Também é open source Totalmente escrito em Swift Também é do toggle GitHub.com Barra toggle Barra Superday Superday ele Ele é um case interessante Ele é um aplicativo que Ele descobre o que você está fazendo Ele descobre o que você está fazendo Baseado em geolocalização E um monte de bruxaria E magia negra É bem bizarro A maneira como ele funciona Mas é bem legal Também você ver O cara que trabalhou nisso comigo Ele é muito bom Em RX O cara é muito quebrado de RX Ele é muito melhor do que eu E aí vocês podem ver Por exemplo A gente faz um wrapper Em cima do core data Não Do core data também Mas do core location Então todos os eventos Que vem de localização Eles Como eu disse Dane-se a fonte Eles vem como evento de localização Eles são convertidos no observable E aí a gente trata Evento de localização Evento do health kit Evento do core motion Vem evento de tudo que é lado A gente converte isso no evento E trata isso no mesmo lugar É muito Muito legal A maneira como a gente fez isso Você tem Essencialmente você tem um evento E o que é esse evento Eu não sei se o evento Não interessa Eventos Todos os eventos vêm Caem no mesmo funil São tratados do mesmo jeito E no final a gente constrói uma timeline Dizendo Você tomou café tal hora E você andou das 10 até as 11 Isso foi um exercício É bem legal A gente usa um monte de jurística A gente usa KNN A gente usa um monte de coisa Se vocês quiserem dar uma olhada Tanto para aprender Swift Como para aprender Bastante sobre iOS Esse aplicativo eu super recomendo Já o aplicativo que a gente está fazendo Toggle ainda é work in progress Então ele não está completo Mas tem bastante exemplo de GRX lá Tem exemplo de Realm Tem exemplo de coisa pra caramba Também está no GitHub Também está no GitHub Toggle barra mobile app Também é legal para quem está aprendendo o Xamarin Só que o Superd é mais completo Porque o Superd já está em produção Já foi shipado Se você tem iPhone você pode baixar E a gente pretende construir ele para Android Então muito do conhecimento que a gente tem em GRX Vai ser reutilizado Porque a gente provavelmente pretende escrever em cópia Então é show de bola Beleza O Clayton já está aí Opa Opa, está escutando a gente Boa noite Clayton Boa noite, boa noite galera Beleza? Beleza Cara Muito obrigado por Você estar aí com a gente A gente acabou roubando os minutinhos Sobre a sua talk Tranquilo Mas eu vou fixar A tela em você Você pode começar assim que você quiser As perguntas a gente deixa para o final Pode ser? Pode ser Sem problema Tranquilo Maravilha, cara Boa sorte Manda bala Todo mundo te vendo lá no YouTube Show Bom, deixa eu só liberar aqui o Minha tela Beleza Beleza Vocês estão vendo minha apresentação aí? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu estou vendo aqui Na transmissão Deixa eu ir para o vivo lá Vamos dar um tempinho Tem um delayzinho Está aparecendo lá, cara Pode mandar bala Beleza Boa noite, galera Como o Will já apresentou aí Meu nome é Cleiton Felipe Moraes Sou líder da Sorocódigos Uma comunidade daqui Do interior de São Paulo A gente pega bastante cidades aqui Com a Sorocódigos Estamos voltando com alguns eventos E tudo mais E sou em Itac também Que é uma associação de profissionais Uma ONG, né? De profissionais Para unir a galera Para poder Assim como os MVPs Os MSPs A gente poder compartilhar conteúdo E poder ajudar a ONGs Ajudar Tipo Empresas que Sem fins lucrativos Que Acaba precisando de serviços de TRI Muitas vezes não tem condição Para estar pagando A gente Está aí para ajudar Bom Já falei um pouquinho de mim Já vou pular essa parte aqui Então Vamos falar Na verdade Do que é A minha apresentação Na verdade É sobre o BDD Utilizar o BDD Junto com o Xamarin Y-Test Para a gente fazer testes De interface Mobile Com o conceito do BDD É oficial? O Specflow já está dando suporte 100%? Não Não é totalmente oficial É mais a questão de você saber usar as ferramentas Que você acaba conseguindo utilizar elas Mas antes de eu chegar no BDD Eu tenho que falar O que é o Xamarin Y-Test Como que a gente consegue utilizar Quais são os requisitos Porque senão não adianta nada Primeiramente O que é o Xamarin Y-Test? O Xamarin Y-Test É um framework De automação de testes Para UI Baseado no Calabash Que a A Xamarin Desenvolveu Para Fazer os testes Das apps Seja ela Xamarin Seja ela IOS Seja ela Perdão Seja ela feita Em Xamarin Seja ela feita em Swift Objective-C Ou Android Feita diretamente com Java Ou Kotlin Você vai conseguir testar As suas apps E também se ela for híbrida Feita em Em Cordova Em Ionic O que seja Então você consegue testar Qualquer app Que esteja desenvolvida Para essas plataformas mobile Com o Xamarin Y-Test E ele tem esses pequenos requisitos No caso Só testa apps Android e IOS Ele usa o NUnity Como framework De unit test Então Para a gente fazer Nossos assets Alguns setups Dos nossos testes Aí ele usa o NUnity A partir do 2.6 No caso do Android A gente precisa ter o SDK O Android SDK E o JDK instalado E no caso do IOS Aquela máxima Que todo mundo já sabe Precisa de um Mac No Windows Não vai rolar Esses são os requisitos Para não passar tão rápido aqui As demos Eu vou estar apresentando Mais para o final Daí eu explico um pouquinho mais De cada um Dos NUI testes E do BDD em si Que é com o SpecFlow Mas aí Você já entendeu O que é o Xamarin Y-Test Para que ele serve E aonde ele se aplica E o BDD O que é o BDD? Behavior-Drived Development Nada mais é Do que um conceito A gente dá para Tem as ferramentas Que a gente utiliza Mas ele é um conceito Que a gente pode chamar De um modelo de desenvolvimento Então Como vamos desenvolver Nossa plataforma Nossa app Nós vamos ter Toda uma estrutura E uma metodologia Que vai partir Daquela que a gente Decidir qual é a melhor Então a nossa app Tem lá Tem todo o back-end Tem a parte De serviços Tem a parte De UI E aí A gente está trabalhando No modelo Com o BDD De que maneira O BDD Ele vai trazer Uma maior comunicação E efetiva Entre as partes Interessadas Desse projeto Desse aplicativo No caso A parte técnica Os desenvolvedores Parte de qualidade Então são os testes Que é o que a gente Vai falar aqui E a parte de negócio Que é a não técnica Que é requisitos Como que o aplicativo Vai funcionar E tudo mais Essa união Dessas três partes É o que faz O BDD Faz essas três partes Se encaixarem Então é o que faz A roda girar Por que que precisa disso? Quem nunca pegou Uma aplicação Quem já trabalhou Quem é desenvolvedor Hoje E já trabalhou De repente Numa loja Num supermercado Que seja Já pegou uma aplicação Seja ela desktop Seja ela web Seja ela mobile E falar assim Beleza Essa aplicação é oficial Que eu tenho que utilizar Para alguma coisa Mas ela não me atende 100% Ela sempre falta Alguma coisa Por que? Quando ela foi desenvolvida Essa comunicação Entre as partes necessárias Acabou não acontecendo Da maneira correta Então Isso acaba carretando Algumas funcionalidades Que o usuário Vai falar assim Não uso isso aqui Prefiro fazer no Excel Porque É mais fácil no Excel Do que na aplicação Ou se não Ah Não uso essa app No meu celular Porque ela é muito Trabalhosa E eu prefiro fazer Na mão mesmo Abrir um Um bloquinho de nota No meu próprio celular E fazer o que eu tenho Que fazer ali Então acaba sendo Sendo complicado Se você não conversa Com todas essas partes E também a questão De bugs, né? O desenvolvedor vai Faz Entrega Aí achou um problema Volta pro desenvolvedor Tem que corrigir Aí vai Faz de novo E a qualidade sempre devolvendo Falando que O desenvolvedor não entregue Isso e aquilo Então volta a falar Da questão de agilidade Sempre ter Todo mundo junto Então o BDD Ele trabalha muito bem Com agilidade Né? Então ele tem Como base Esses três Os três princípios Simples, né? Que é Negócio e tecnologia Devem falar Do sistema Da mesma forma Então assim Voltando lá Pro lado do BDD Né? O que que acontece? É Linguagem ambíqua A gente poder Falar Do sistema Como um todo Pra todo mundo E todo mundo entende Então eu tô numa reunião Com a área de negócio Ele vai falar Que eu tenho que emitir Uma nota fiscal Ou ele vai falar Que a app Precisa de uma opção Pra imprimir a nota fiscal O nosso sistema Vai falar Nota fiscal Porém Tem um setor Dentro do negócio Vamos dizer Que o financeiro Não fala nota fiscal E fala fatura Então isso tem que se encaixar Tem que tá trabalhando Tem que tá conversando Da mesma maneira Então A tecnologia E o negócio Trabalhando em conjunto E falando do sistema Da mesma forma Vai facilitar muito Né? Qualquer sistema Deve ter um valor Identificável E verificável Pro negócio Então assim Gold plate Cara Não entregue aquilo Que o sistema Não é pra fazer Entregue aquilo Que é identificável Que é verificável Pro negócio Que realmente faz Sentido Ter no Na aplicação Ou no Ou seja Na aplicação mobile Ou seja Na aplicação web No desktop Entregue aquilo Que faça sentido Pro aplicação Não tenta fazer assim Ah, vou colocar isso aqui Vou colocar o botãozinho Daquele jeito Que vai ficar melhorzinho Não Faz O que que a aplicação pediu Faz do jeito Que ela pediu No caso do mobile Tem os guidelines Do iOS Tem os guidelines Do Android Design material Usa 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 essas ferramentas Junto com o negócio Pra ele entender Como o fluxo Da aplicação Vai funcionar E se você vai ter Um ganho Então tá vendo Até o momento Eu não falei Nada de código Nada de Só negócio E a gente Entende que Conversando entre essas partes A gente tá aplicando BDD Então BDD É isso Aí o terceiro requisito Terceiro princípio Análise Design Planejamento Precoce Sempre tem retorno Questionável Por quê? Desenvolvi a app Inteira Interface Regra de negócio Fiz o planejamento De quanto tempo Vai levar Pra entregar E tudo mais Tá certo aquilo? A gente sabe Que não Quem aqui Já trabalha O mínimo De tempo Que seja Com desenvolvimento De software Sabe que Se a gente pega Um GP Que faz um planejamento Com a análise Já veio Do funcional Com o design Que já veio Lá do Frontier Do designer Mesmo Do designer Ou do designer De aplicações Que seja E a gente começa A colocar isso Em código É questionável Porque nem sempre Aquilo que foi planejado Vai atender O cliente Da melhor maneira Ou vai conseguir Ou nós desenvolvedores Vai conseguir desenvolver Aquilo da maneira Correta Então Se você não tem Esse feeling De ter Essa análise E planejamento No momento certo Ser sempre precoce É questionável Então ele pode Vir a ter problema Por isso que o BDD Preza muito A questão de Trabalhar em conjunto Cliente Tecnologia Ou usuário E o time de desenvolvimento Tecnologia Sempre tá ali Conversando E o pessoal de qualidade Pra poder realmente No final do seu projeto Você entregar aquilo Que foi pedido No tempo No tempo Que foi planejado E Com as funcionalidades E as E as Regras Da maneira correta Então assim Não significa Que você não pode Planejar Mas um planejamento Precoce De alguma coisa É questionável Então o BDD Ele preza muito isso Em questão de Vamos fazer junto Vamos sempre Tá andando junto Que é O que vai fazer A roda A roda girar Porque provavelmente Já vai vir Já vai aparecer Essa pergunta Então No seu projeto O que compete Ao negócio Descrever as funcionalidades O cenário Que vai ser aplicado E o passo Que aquela aplicação Tem que fazer O passo a passo Começa aqui Termina lá É o negócio Que tem que descrever Isso para O desenvolvimento E a tecnologia Que compete A TI Fazer os Steps Definitions Então o que Que é os Steps Definitions Dentro do BDD Desse termo Os Steps Definitions São pegar os passos Que a tecnologia Que o negócio Desenvolveu Lá Escreveu Para a gente E fazer isso Virar código Da maneira Mais simples Possível Seguindo a mesma Premissa do TDD Faz Vai falhar Você vai Implementar A funcionalidade Com a Com a Regra necessária Mínima necessária O teste vai passar E a partir dali Você refatora E faz A sua classe Ser E Com A funcionalidade Exatamente Com aquilo que precisa A codificação Em si Desses Steps Definitions Que daí Ele já vai englobar Esses Steps Definitions Já vai englobar Os passos Que está dentro Dos cenários Que está dentro Das funcionalidades Então eu vou codificar Esses Steps Definitions E eu vou usar Alguma biblioteca De automação Ter um entregável No final Que realmente Atenda Ah Cleito Mas por que A biblioteca De automação Porque se a gente Pensar O que acontece Quando eu estou desenvolvendo Quanto tempo a gente Gasta Para Escrever o teste É a aplicação Fazer a aplicação Roda Testa Ah Funcionou Beleza Check in Da commit Lá E no final Vai dar build E vai publicar Para o pessoal De qualidade O pessoal De qualidade Vai lá Faz um teste O mesmo teste Que você fez E muitas vezes Vai dar erro Para o cara Não vai dar erro Para você Aí aquela história Do desenvolvedor Na minha máquina Funciona Então com a biblioteca De automação O que a gente Vai fazer A gente vai montar Nossa arquitetura De projeto Baseada Em TDD Com BDD E DDD É um monte De D Aí para a gente Sempre estar Alinhado Então assim Uma arquitetura Legal Funcional Com o TDD No caso Fazendo os testes Primeiro Para depois Implementar Funcionalidade E o BDD Com essa agilidade Ter ali O seu analista De negócio Junto O seu cara Da qualidade Junto Aí você faz A sua Aplicação Baseada Nos testes Que você escreveu E isso vai estar Automatizado Então você terminou De fazer Dá um F5 No Visual Studio Bota para rodar Os testes Ele vai rodar Testes que você Levaria de 5 A meia hora Ele vai rodar Em questões De segundos Para você Seja na sua máquina Seja na máquina De build Então ele vai Fazer isso Para você Por isso A biblioteca De automação Entra nessa Parte do BDD E Essa biblioteca De automação A gente pode usar N Entre elas Assim Se olhando Pelo lado web Hoje a gente Tem duas Pelo menos Que eu conheço Tem duas Mais fortes Que é O Selenium Que eu acredito Que seja A mais forte Para todos E o Watching Que é uma Ferramenta já Mais antiga Que ela atendia Muito bem O Internet Explorer Atende muito bem Internet Explorer E se eu não me engano Ela roda Só para o Internet Explorer Aí ela Tem essas duas Ferramentas Para o Mobile Temos N Ferramentas Tem o Appium Tem o próprio Kalabashi E tem o Zona White Test Que é o que eu vou Estar falando aqui Para vocês Essas são as bibliotecas De automação Que estamos falando Mas O BDD Ele tem Algumas premissas Que é a documentação Viva E com isso Como que a gente consegue Ter uma documentação Viva Escrever no teste De aceitação Que são os testes De interface É Clara Vamos dizer assim Aí entra Um carinha chamado Specflow O que é o Specflow Ele define Gerencia E executa Testes de automação De aceitação Testes automatizados De aceitação Que Vão ler As especificações De regras de negócio Eles seguem O paradigma De BDD Então Ele vai seguir Uma funcionalidade Um cenário E os steps Que eu falei anteriormente Ele vai seguir Essa mesma estrutura Ele define Essas especificações Usando exemplos Entendíveis Para o negócio Para o usuário E também Para desenvolvedores E testers E ele é integrado Com Visual Studio A gente pode colocar Isso no nosso Build Server E tudo mais O Specflow Ele vem do Cuncumber Ele é Na verdade Ele é um Cuncumber Cuncumber for .NET O Cuncumber Para quem não conhece É essa mesma Ferramenta De você escrever Os seus testes Baseado em BDD Para Java Ou para Ruby Para Java Ele tem essa versão E para o .NET Ele veio com o nome De Specflow Com Cuncumber for .NET É um .NET Todas essas bibliotecas Que eu acabei falando Para vocês Watching Specflow Selenium Os .NET São pacotes Do Nugget São pacotes Do Nugget Que você instala No seu projeto Então Ah, eu preciso Exatamente Fazer tudo Lá O template Que o Visual Studio Dá Não A gente consegue fazer Abstraindo isso aí Colocando como Um pacote No Get Mesmo Sem precisar Usar exatamente O template Mas isso É um caso mais Para o código Que eu vou mostrar Beleza Então aqui A gente chegou A entender O que é o Xamarin Itest Onde ele se aplica O que é o BDD E o que é o Specflow É o meu escopo Do meu Do nome da minha palestra É exatamente Dessa maneira Que eu quis Deixar claro Para vocês Entender um pouquinho De cada um Gente A documentação Está tudo Nas páginas Desses frameworks São tudo open source É fácil de entender Documentação bem completa Comunidade bem ativa Até Para muitas coisas aí Então assim Não dá para aprofundar Tudo que eu estou falando aqui Em uma palestra De uma hora Tanto porque Não é o caso também Eu acho que aqui É meio que para deixar claro Para vocês Deixar Fazer vocês Sentirem Incomodado Em de repente Começar A entender isso Eu trabalhei com isso Há um tempo atrás Hoje em dia também Aplico no meu dia a dia Mais para o lado De web Mas agora também Estou aplicando Para o lado De mobile Então Eu queria chegar Nesse ponto De explicar o que Que era O BDD O XAMBRI TEST E o SPECFLOW Agora voltando Para o XAMBRI TEST A gente está falando De testar apps Como que eu testo Minha app De uma maneira Que eu consiga Achar todos os componentes Porque na web Eu clico Com o botão direito No navegador Dou lá Um Um Inspect Element E eu vou ver O nome Daquele ID Daquela Daquele botão Daquela caixa de texto Dentro do Selenium Dentro do Watch Sem problema nenhum E no mobile Como que eu consigo fazer Vamos pensar Num cenário Que eu teria Que Ter um time Desenvolvendo Que está escrevendo Os códigos E está escrevendo Os testes automatizados Unitários Os testes de unidade E eu tenho Um outro desenvolvedor Que está só escrevendo Os testes De interface Mesmo se O cara que está Desenvolvendo A aplicação Também vai fazer Os testes de interface Como que eu consigo Seguir na linha De usar O paradigma Do BDD Como que eu consigo Ver todos os componentes Eu vou ter que ficar Pegando Abrindo código Fonte Olhando Ah, esse Esse botão Tem esse ID Essa caixa de texto Tem esse ID Não é Não é legal Acaba não sendo Muito usual No momento Que a gente está Escrevendo o teste A gente quer Rapidez A gente quer conseguir Executar E ver como funcionou Porque a gente está Escrevendo o teste É dinâmico Essa ação Você não vai ficar Olhando o código Pegando todos os IDs Que você quer Tentar escrever um código Em cima disso E depois Você simplesmente Pegar e transcrever Isso para o código Não é assim Que rola Então Como na web A gente tem O inspect element Dentro do browser No Xamarin.witest A gente tem Esse carinha Chamado Rappl Rediable print loop O que ele faz Para a gente Quando a gente Estarta A nossa aplicação No nosso Emulador No nosso Device Que seja Para executar Os testes O que eu vou fazer Eu vou passar Esse método Ele é um método Dentro do Dentro do framework Do Xamarin.witest O Rappl É um método Eu vou passar Esse método Ele vai abrir Essa caixinha De console Para mim E o que ela traz? Ela traz Uma maneira Para a gente conseguir Dar o inspect Element Dentro das apps Que a gente Está desenvolvendo Então assim Eu preciso pegar Todos os IDs No momento? Não Eu consigo fazer Em tempo real Porque Quem sabe Como escreve Teste Quem já escreve Muito teste De interface Para os seus projetos Sabe muito bem Que a gente Está escrevendo O teste E executando Ele ao mesmo tempo Para ver se a gente Está clicando No botão certo Se ele está Pegando o valor Certo que ele Tem que pegar Então Com o Rappl É a mesma coisa A gente vai Passar esse método Dentro Da classe de teste Nossa Que vai subir O nosso aplicativo Dentro do emulador Ou do device Automaticamente Ele vai abrir Essa caixinha E a partir Dessa caixinha A gente começa Chamar por exemplo Uma variável Do tipo app App Ponto Aí eu vou passar Tap Para mim Dar um toque Na tela Double tap Para mim Dar dois toques Na tela E a gente vai Conseguir ver isso Em tempo real Dentro do Do emulador Ou do device Que a gente Vai testando Aí ele tem Um método Chamado help Para a gente ver Todos os comandos Mas ele é bem simples E eu vou mostrar Para vocês Na demo O que são Esses comandos Esses métodos Que ele chama Que o Rebel chama São exatamente Os gestos Que a gente faz Então aqui eu estou falando Comando de examinamento E teste São métodos Que irão simular Ações que o usuário Irá realizar No seu aplicativo Como O tap Double tap Scroll up E scroll down Certo? Então está aqui Essa é a interface Que é a visão Que a gente tem De movimentos Gestos Que a gente faz Dentro da nossa app Para a gente poder Testar ela Pensa se a gente Tivesse que fazer Esses testes de aceitação Antes de entregar Antes de dar um build E ir para os devices Da qualidade Na mão Toda vez A gente tem que abrir Aí dar um tap Nesse botão Dar um scroll aqui Dar um swap aqui Um pinch aqui Pensa o tempo Que a gente ia levar Para ficar fazendo Esses testes E se não Fizesse isso Vai para a qualidade A qualidade ia levar Um tempo a mais ainda Porque eles vão fazer Muito mais coisas E mesmo assim Vai dar erro E isso e aquilo Não fica legal Com a automação Do testes A gente consegue Pegar isso Em tempo de desenvolvimento Antes de dar o build No nosso servidor E publicar ela Na distribuição Que precisava Sendo feita Então agora Eu vou começar A partir para as demos Que eu prefiro Mais código Aqui eu estou Com uma soluçãozinha Que já está Toda ela Com todos os exemplos Ela está no meu GitHub No final Eu vou passar o link Para vocês E o William Também vai colocar Compartilhar Com a galera Então vamos lá Primeiramente Eu vou fazer o teste Do Rappel E eu vou Não vou Não vou falar nada Para vocês ainda Da classe aqui Só para vocês Verem o Rappel Funcionando Aí depois a gente Vem para dentro Do nosso Do nosso Aplicação mesmo Deixa eu ver aqui Onde que eu estou Tá Então App.rappel Só isso Vou pegar o meu teste E eu vou executar ele Para quem já Desenvolve testes Seja eles unitários Seja eles de interface Essa telinha já é bem conhecida O Test Explorer Ele lista para a gente Todos os testes Que a gente tem E a partir dali A gente consegue Subir a aplicação Seja ela No browser No console Que seja Ou no caso nosso Aqui No mobile No emulador E subir nessa aplicação Simplesmente Ele vai A gente consegue ver Se o teste passou Ou não passou Nessa janelinha Aqui Ele está subindo E ele abriu aqui O Rappel para mim Ele só está terminando De carregar Deixa eu bater Pronto Ele terminou De carregar A minha app Está aqui em pé É uma calculadora Bem simples Bem simples mesmo Ela só soma Então eu preciso saber Quais são os campos Dessa Dessa aplicação Como que eu descubro isso? Se eu dou um app .query Ele vai trazer Uma árvore Para mim Do que tem Na minha tela Bem claro Que seja assim Na hora que você Dá isso Ele traz O que tem Na sua tela Então ele traz Tudo Se vocês Olharem bem Aqui Ele trouxe Um LBL Resultado O que é O meu LBL Resultado? É esse carinha Que está escrito Resultado Aqui embaixo É onde vai aparecer O resultado Do meu cálculo Subir demais Aqui E Beleza Aí o que mais Que ele trouxe Aqui para mim Ele trouxe Um decor Content parent Que é Do próprio A própria aplicação Aqui Android With Get Frame layout Mas vamos Para o que interessa Que é A parte Da nossa App LBL Info 1 O que seria Isso? Meus nomes Eu sou muito criativo Para nome Mas nada mais É do que A label Que está informando Aqui Que é o primeiro Valor Que eu tenho Que informar Uma label Isso aqui Que é esse Informe o valor É esse carinha Aqui TXT Valor 1 É o meu texto Aqui É esse cara Aqui dentro Então se eu pegar Vamos Dar um Tentar ver Se a gente consegue Ver ele Selecionando ali Ele já está Piscando No emulador Mas se eu Der um App Ponto Flash Passando TXT Seu nome Valor 1 Eu der um Enter Ele piscou Minha caixinha De texto Por que? Porque ele foi lá E selecionou Para a gente Ele trouxe Para a gente Para ver Se eu realmente Estou colocando Aquele cara Certinho Então Como que eu quero Eu quero colocar Um texto Dentro desse cara Como que eu faria isso? Eu já tenho aqui A colinha aqui Do meu próprio texto Meu próprio método Aqui já Vou tirar a colinha Que é mais fácil Já colei Só que aqui Eu vou ter que mudar Porque ali é uma variável Que ele está usando Então eu vou ter que Mudar aqui para PXT Valor 1 E passo o valor Eu der um Enter Ele jogou lá Aí o que ele deu? Ele deu uma Mensagenzinha Para mim Falando assim Use element Matching Market E o nome Do meu elemento Por que? Porque aqui eu passei Elemento direto Ele Esse Enter Metodo Esse enter text Aqui Esse método Ele recebe Um market E um value O market É um Outro método Do Do próprio Xamarin.bytest Que ele está aqui Para mim Deixa eu minimizar aqui Ele está aqui em cima Eu estou fazendo Uma expressãozinha Falando quem Que é para ele pegar Então eu poderia Ter feito isso Ter feito Um market Com ele Por dentro E depois Passar o meu valor Assim como eu estou fazendo aqui Então eu estou passando direto Aqui o meu valor Ele dá Essas Essas dicas Para a gente Então veja que simples Eu já fui ali Já consegui achar O meu texto E já consegui mandar Um texto Para lá Então Se eu der um app Ponto Deixa eu lembrar aqui Qual é o teu nome Ponto Eu não lembro certinho O nome agora Mas se eu não me engano É só um copy Que eu der Não lembro certinho agora Ele copiaria Para mim Né Essa linha App.enterText E eu já poderia Colocar na minha classe Ele já faz isso Então Eu posso escrever Todo o meu teste aqui Simplesmente Trago a árvore Do meu Da minha tela Né Da minha page Do meu Do minha app Vejo Quais componentes Que eu quero testar Que eu quero fazer Minha interação Escrevo aqui Vou executando Ele vai executando Em tempo real Para mim Depois eu vou copiar Esse texto aqui E vou Vim aqui E jogar No meu XameraWiTest Certo? Aqui eu não vou nem Maximizar o Lelot Porque eu já sei Que é a próxima demo Porque aqui eu já cheguei Em todas as demos Então A demo aqui Seria agora Seria do XameraWiTest Para apps Android Como eu falei Não dá para testar App iOS no Windows E eu não tenho Mac aqui Mas Fica à vontade Quem quiser Tirar dúvida Depois O funcionamento é o mesmo Não muda nada Então eu vou fazer Só app de Android aqui O que muda é Nomenclatura Em vez de você colocar Um ponto Android Você vai colocar Ponto iOS Em vez de você colocar PkFile Você vai colocar AppFile E assim por diante Certo? Então aqui Se eu O meu teste Ele está rodando aqui Eu vou parar de rodar Só para eu poder explicar Melhor para vocês Fechar o Apple Ele parou Aqui ele falou Que funcionou Porque ele só estava Com o Apple ativo aqui Eu vou comentar O Apple aqui Então Se eu vim No meu projeto Visual Studio No meu file Do Visual Studio Deu um new project Deixa ele abrir um pouquinho aqui Beleza E eu vim aqui Em Android Eu tenho aqui Unit Test App Android Unit Test App Xamera UI Test Ou Unit Não UI, perdão UI Test App Xamera UI Test Android Eu tenho Um template já pronto Para me escrever Meus testes para Android E para iOS É o que eu fiz aqui Se eu vim aqui no Android Eu tenho esse projetinho Ele é um projeto pronto No meu package Ele vai trazer NUnit NUnit Test Adapter E Xamera UI Test Por que o NUnit Test Adapter? Para ele poder reconhecer Os testes do NUnit Para ele poder rodar No Xamera UI Test Tá? E ele vai criar Essa classezinha aqui Para mim Vamos entender um pouquinho Essa classe Deixa eu aumentar um pouquinho A fonte aqui O que essa classe faz? Nada muito diferente Do que a gente já está acostumado Com testes de unidade Ela traz um Text Feature Para a minha classe Para me setar Setar que essa classe É uma classe de teste Ela traz um Setup Que é Sempre quando você For executar o seu teste Ele vai executar isso aqui Que é um setup Do seu teste Uma coisa que sempre Tem que ser executada Antes do teste E a minha classe Teste Então onde eu seto O teste É exatamente O que vai aparecer aqui Na minha teste Explorer Que é esse nomezinho aqui Test Xamarin Android Tá aqui Beleza Ele vai trazer isso No grosso Simples assim O que você precisa entender O Xamera UI Test Ele tem uma classe Chamada Android App Ou iOS App Que é uma classe Que mapeia Exatamente O que você precisa Para você conseguir Colocar um valor Dentro de uma caixa de texto Dar um tap no botão Buscar valor em alguma Em alguma Em alguma tela E assim por diante Então ele pega tudo Que uma app Precisa ter Caixa de texto Scroll e tudo mais Encapsula dentro dessa classe E a gente usa essa classe No momento que a gente Cria essa classe A gente precisa Dar um Configure App Falar qual plataforma Que é No caso Android Passar No caso aqui Eu passo APK File Né Mas você pode usar Um Installed App Para ele Encontrar uma app Que está instalada No seu emulador No seu device Passando o nome dela Eu tenho aqui Um exemplinho aqui Do device serial Que eu passo O serial do meu device Seja ele um emulador No caso aqui Era um emulador Que eu passava É o mesmo emulador Que está aberto aqui E poderia ser outro Seja IP Seja o que for Aqui que eu tenho que passar Ou pode ser um device mesmo Conectado via USB Que eu passo aqui também Para mim testar Dentro do meu device E Start App Que é para mim Inicializar minha app Então isso aqui O que ele vai fazer Ele vai pegar Esse caminho Vai instalar a app Dentro do seu device O emulador E vai subir a app No momento que ele subiu Ele vai vir Para o seu teste E vai seguir os passos Lógico Se ele não achar o campo Vai apontar erro Seu teste vai falhar Se ele achar o campo E passar o valor errado Seu teste aí vai falhar Porque Você passou o valor errado Propositalmente Assim que seja Mas é bem simples Isso é o Zambra Y-Test Para Android Vocês já viram a app rodando aqui Então eu não vou nem rodar de novo Eu vou rodar já direto o teste Para vocês verem Como que ele vai Se comportar Às vezes ele demora um pouquinho mais Principalmente quando não está instalado Mas no caso aqui As apps já estavam instaladas Então ela vai dar uma piscadinha No emulador Vocês viram aí que ela Ela baixou a app Então o que ela fez? Ela desinstalou Aí ela instalou de novo Passou o valor 10 Passou o valor 10 Clicou no valor Somar valores No botão somar valores E deu 20 Está aqui Meu teste passou Simples né galera Não tem segredo Bem simples Do mesmo jeito Que a gente faz Nos nossos testes Seja ele para a web Seja ele para desktop Mesma coisa Ou os testes unitários mesmo Ah legal Cleito Beleza Xamarin Forms Como que funciona? Você está falando aí Para o Android Diretamente Vamos lá Eu vou mostrar para vocês Dos Xamarin Forms Para depois chegar no BDD Aqui nos Xamarin Forms Eu tenho todas as minhas Minhas apps Dos Xamarin Forms criadas Normal E eu tenho aqui Nos Xamarin Forms Se você vir aqui também New Project E você vir em Cross Platform Você vai ver que você tem Um iTest App Xamarin iTest Cross Platform Então você pode seguir por ele aqui O que ele vai criar para você? Ele vai criar essas duas classezinhas aqui App Initializer E a App Test A App Initializer O que ela vai fazer? Ela simplesmente vai fazer Aquela parte de inicialização Que eu falei No outro teste Que ele faz parte do setup Certo? O que aqui ele faz? Aqui ele recebe A plataforma Que ele vai ser testado Então como estamos falando De uma app Cross Platform Que é com os Xamarin Forms Eu poderia passar aqui No meu Installed App O nome da minha app Por exemplo No caso aqui Para Android Se o nome for único Para iOS e para Android Eu posso passar só uma vez Seja único Mas se não for Também Se tiver alguma Propriedade específica Para o Android Para iOS Você pode vir aqui embaixo Na parte de iOS Dar um ponto Installed App E passar o nome dela Aqui também E aqui ele vai receber Qual plataforma Se a plataforma for Android Ele vai entrar nesse cara aqui Se a plataforma for iOS Ele vai ir direto Para esse cara Se você procurar Vídeos na internet Falando sobre o Xamarin Y-Test Você vai ver Para a cross-platform Você vai ver Que o pessoal Faz uma coisa Que é Referenciar o seu projeto De Xamarin Y-Test Seja ele para o Android Ou o iOS Aqui dentro E não passa nada De Installer de App Ou de APK File Nada disso E executa Eu não consegui Fazer isso Até onde eu vi Isso Teve um bug De uma versão Para cá Não sei se foi corrigido Pelo menos Até a última versão Que eu estou usando Aqui do Xamarin Y-Test E cross-platform Não funciona Eu continuo tentando fazer Sem eu setar Qual app Que eu quero testar E ele não consegue Ele fala que não Tem a app instalada Mas ele Vocês vão ver Que nos vídeos Isso era possível Beleza Voltando para o nosso teste Eu vou abrir aqui agora A nossa classe de teste O que ela muda Daquela Do Do Android Só Ela muda uma coisinha Aqui em cima Ela fala Quem que é o Text Feature Se é o Android Se é o iOS Aí ele passa Dois Text Feature No caso O Plataforma Android E o Plataforma iOS Feito isso Aqui no meu teste Esse testezinho aqui Teste Xamarin Forms Ele ia aparecer duas vezes Que seria um para Android E outro para iOS Aí ele Inicia com essa Interface aqui Pegando qual que é a plataforma Então ele vai pegar Por aqui A hora que eu chamar Um teste aqui Ele vai falar Opa, esse é o Android Ele vai pegar o Android Vai colocar aqui E a hora que eu chegar Aqui embaixo Ele vai falar Que a plataforma é Android Aí ele vai vir Para a minha classe aqui E vai inicializar A minha app Android E daí aqui Ele vai fazer Mesma coisa que ele faz Na outra Faz o setup Aí ele vai usar Essa classe InitializeApp.startApp Passando a plataforma Né? Quem que ele quer Que executar E aqui ele faz o teste Da mesma maneira A app As duas apps Estão diferentes Então eu vou rodar Aqui para vocês verem Então vocês vão ver Que é uma app De calculadora também Faz a mesma Tem a mesma Estrutura Porém ela está Com um design Diferente Só para diferenciar Se é um Xamarin Form Se é um Xamarin Android Ó, ela está Diferentinha ali Ó, mesma coisa Passou E passou o valor E ele Executou E deu ok Simples assim também Bem tranquilo A diferença maior É essa Porém Tem um detalhezinho Que é bem legal Do Xamarin Android Do Xamarin Form É se você vir aqui No seu porto Tá bom Na sua main page Deixa ele abrir ali Tá pensando Eu estou colocando Um ID Automation Nos meus componentes Para eu tentar buscar Pelo ID Automation Vai ter momentos Como no teste web Que você não vai conseguir Utilizar O seu ID Automation Então você vai ter que passar Usar o nome Buscar por coordenada Um XPath Você vai ter que fazer Essas coisas Mas ele Ajuda muito Esse ID Automation Aqui Automation ID Para você poder pegar Os componentes Do seu Xamarin E conseguir testar Certo? Legal Já mostrei agora O Xamarin Android E o Xamarin iOS Aí o que que tem De diferente aqui Do nosso amigo Specflow O que que eu vou conseguir Encaixar Essas coisas Que eu acabei de falar Do Xamarin Y-Test Dentro do Specflow O que que eu fiz Aqui no Specflow Eu criei um Class Um Class Library Comum Do .NET E nele eu referenciei Alguns packages Do Do Nugget Quais eles? Quais são eles? NUnit Specflow Specflow NUnit E Xamarin Y-Test O Newton Jason aqui Ele traz junto Com o Specflow Tá? Ele já vem junto Então eu não Não fui eu que Estancei ele Na verdade eu só Estancei o Specflow NUnit Daí ele já traz Todos os outros Que precisa aqui Menos o Xamarin Y-Test Aí eu vou E aponto o Xamarin Y-Test Também Por que que eu fiz isso? Porque a partir do momento Que eu for Escrever meus testes Eu vou precisar De algumas coisas Que é do Xamarin Y-Test Aqui Então eu preciso Ter eles aqui Eu preciso Colocar na mesma sequência Que eu sempre fiz Então Como eu falei O BDD Ele segue uma linha De funcionalidade Cenário E passos O Specflow Ele traz pra gente Um benefício Bem legal Que é você poder Escrever a sua Feature Pode ver que o nome Do arquivinho aqui É .feature Ele tem um C Sharp Por trás Que ele vai mapear Tudo isso pra gente Mas a gente não precisa Entender como ele faz Tá É legal Dar uma pesquisada Dar uma olhada nele Código Dar um Auto-generate Aqui Traz bastante coisa Test run E tudo mais Mas pra gente O que importa Desse feature É essa telinha aqui Se vocês perceberem O que que eu escrevi Aqui Eu coloquei Um Sharp Language PTBR Por que? Pra ele aceitar O português Mas eu posso escrever O meu cenário De testes em inglês Sem problema nenhum Então Em português O que que eu vou Estar escrevendo aqui? Ele vai trazer pra mim Funcionalidade Então eu vou falar Qual que é a minha Funcionalidade No caso aqui Eu coloquei Funcionalidade mesmo E eu descrevo Ela aqui embaixo Calcular Somar Dois números inteiros Ponto Essa é a minha descrição Esse texto É irrelevante É um texto apenas Informativo Pra aquela Para aquela Feature Aí eu tenho Um arroba Minha tag Que ele Ela é utilizada Muito pra escopo Quando você tem Muitos cenários E muitos métodos Muitos passos Que são esses carinhas Aqui embaixo Você pode Às vezes Reaproveitar o passo Então você cria Suas tags E setando Em cima de qual cenário Ou de qual passo Que você quer utilizar E ele vai executar É Na maneira Que você achou Melhor Então lá Eu quero que ele rode Sempre pro somar Dois números Tem mais dez passos Que tá em outra feature Eu aponto isso Nessa outra feature E ele vai rodar Esses passos Quando eu rodar Esse teste em específico Aí o cenário Então qual que é o meu cenário Somar dois números Esse é o meu cenário Poderia ser até Esse aqui também Somar dois números Inteiros E tal E aqui vai ser meus passos Então cada palavrinha Chave Pode ver que ela tá Em azul Aqui na minha tela Eu vou aumentar Mais um pouquinho Pode ver que ela tá Em azul Aqui na minha tela E são palavras chaves Por quê? Porque por trás O specflow Vai entender Que essas palavras chaves É a sua classe de teste E os seus métodos Né Então no dado No giving Por exemplo Que tivesse aqui Caso tivesse em inglês Eu vou descrever um passo Que eu quero que ele faça Então dado Que eu entro Com o número 10 Na calculadora E também Entro com o número 20 Na calculadora Quando eu der um tap No botão calcular O resultado vai ser 30 Né Essa é a É a Sequência Que eu utilizo Né Então assim Eu poderia ter Usado no dado A mesma frase Pros dois campos Só que fazendo isso O que que acontece? Ele vai gerar Só um método Pra mim Na hora que eu gerar O meu step definition Feito isso Eu vou ter que saber Trabalhar de uma maneira Que ele Entenda que Quando for a segunda Passagem ali Naquele método Ele vai colocar Em outro campo E tudo mais Mas aí é questão Da arquitetura Do seu teste Né A arquitetura que você Utilizar no seu teste Aqui eu resolvi Fazer assim Pra deixar bem claro Que são métodos Diferentes Né Escrevi tudo isso No caso Meu analista de negócio Meu usuário Escreveu isso pra mim Eu em conjunto com ele Então O que que eu falei Pra ele Algumas coisas Que a gente Nós da área De desenvolvimento Vai ter que falar Pro nosso usuário Antes dele começar A escrever os testes É falar pra ele Olha Use essas palavras-chave Porque é assim Que o C Sharp Vai entender Que a minha linguagem Vai entender Que aquilo vai ser Um método Que é um passo Que eu vou ter que Executar Na hora da automação De teste No caso Como eu tô falando Em português Tô escrevendo em português Coloca aspas Entre os Coloca os números Entre aspas Pra mim saber Que é uma variável Que é uma coisa Que amanhã Pode mudar Né Então tudo isso Você vai ter que Direcionar o seu usuário O seu analista De negócio Que vai escrever Essa feature Pra você Mas isso aqui Quem vai escrever É ele É o usuário É o analista De negócio Não precisa ser você Porque no momento Que você for fazer Os steps Definition Isso aqui Tando pronto Você já faz tudo Como? Instalou o Speckflow Ele é um Você tem que ir também Aqui no Tools Na sua extension Você tem que ter Ele instalado também No seu Visual Studio Né Deixa ele abrir aqui Um pouquinho Tá meio Tá meio lento ali Tá bem lento agora Peraí Aí beleza Ele abriu aqui Pra mim Então se eu pesquisar Aqui Nas minhas Extensões instaladas Eu vou ter uma extensão Chamada Speckflow Por quê? Porque ele coloca Alguns automatizadores Pra gente Né Então deixa eu Rolar aqui NUnity NUnity Prism Aqui Speckflow For Visual Studio 2017 Ele tem desde 2012 Tá gente Então caso você Esteja usando Outro Visual Studio Onde você consegue também Então você instala ele Aí o que ele traz pra você? Ele traz um automatizador Que seria o quê? Clica com o botão direito Generate Step Definition Como eu já gerei Ele vai falar que eu não tenho Nada pra gerar Né Ó Todos os steps já estão gerados Mas eu posso simplesmente Ir pra esses steps Go to Definition E tá aqui Os meus passos Se vocês olharem Os métodos Eu vou diminuir um pouquinho Aqui pra oferecer todos Se vocês olharem os métodos Eu tenho aqui Given Que é o meu Dado Dado que eu entro com o número 10 Na calculadora Given Que eu entro com o número Coloquei entre aspas Então ele é uma variável Né Ele pode receber qualquer valor ali Aí eu tenho o meu método Eu tenho o meu método ali já Né Que ele traz o mesmo nome aqui É uma coisa legal de teste galera Que é sempre bom Tá na mente É o que Você vai escrever métodos de teste Não economiza Deixa ele claro Deixa ele fácil de ser Entendível Né Pra pessoa Pra qualquer um que pegar E bater o olho naquele teste E saber o que cada método faz O que o seu teste faz E aqui ele tá falando Que tá recebendo uma variável Aí tá vendo que eu quebrei O meu teste Em partes Então ó Ep EntryText Valor 1 Valor de entrada .toString Que é o meu int Que tá vindo daqui Então eu falei que é uma variável Do tipo inteira Então eu tô convertendo Pra toString Porque o meu EntryText Ele entende String né Entende textos E eu tô quebrando Em cada método Pra fazer alguma coisa Então aqui O primeiro valor Aqui O segundo valor Ó Também entro com o número Tralala Na calculadora Aqui eu tô dando O meu tab Né Meu tab E aqui eu tô dando O meu then Né Então Se o resultado Deve ser x E eu tô fazendo Um assert Pra isso Bem simples Não tem nada De De diferente O que mais de diferente Que eu fiz aqui Que ele vai ter aqui Do Do outro É que por exemplo Pra ele setar Que é uma Classe de teste Ele coloca bind E não TextFeature Igual o WhenUnity Faz já no Xamarin.lyTest Para Android E Xamarin.Forms E cada um dos métodos Ele vai ter o nome De given Né Given Given Se for dado E Aí When Quando for Quando E o then Quando for Então Né Ele traz essa Nomenclatura A gente tem que seguir Essa nomenclatura Pra ele entender E poder Executar Os testes Então aqui O nome do meu teste É Somar Dois Números Onde está esse nome? Está aqui Somar Dois Números Esse é o meu teste Não é Os métodos que estão aqui dentro São os passos Esse carinha aqui É o cenário Que faz parte Dessa funcionalidade Então viu como O Speckflow Já atende A estrutura Do BDD É dessa maneira É bem simples Então Ele simplesmente Vai dar pra mim Aqui Dois Aqui eu tenho Dois carinhas Diferentes O meu .feature E o meu Funcionalidades Steps .cs Que é o Meus métodos Que está escrito Que eu peguei Eu simplesmente Peguei o teste Do Xamarin Android Peguei ele Coloquei ele Separadamente Cada um No seu passo Aqui embaixo O primeiro valor O segundo valor O TEP E o resultado Dentro disso Eu posso ter Muito mais Passos Caso a aplicação Seja muito maior E navegação E tudo mais Eu consigo Atender tudo isso Sem problema nenhum E quem vai estar Escrevendo Esse Esse Feature Pra gente É o nosso Parceiro De analista De negócio Ou nosso cliente O nosso usuário Bem simples Eu vou rodar Esse teste Pra vocês Verem ele rodando Ele vai chamar A app Do Android Então ele vai sair Com essa app Do Xamarin Xamarin Forms Que ele está aí No meu emulador E pode ver Que ele vai rodar Pelo Specflow Você consegue Até debugar Tanto o escrito Quanto os códigos C Sharp Pode ver Ele está rodando E ele passou também Todos os meus testes Aqui passaram bonitinho Se eu quisesse falhar Era só trocar valor Aqui Vai dar 40 Vai dar 20 Eu estou passando 5 Em vez de passar 10 E assim por diante Deixa eu voltar aqui Para o meu PPT Agora É Bom Dúvidas galera Você tem dúvida aí Ou William Tem algumas dúvidas aqui O Juliano também Já colou ali A dúvida do Rodrigo Rodrigo Correia Correia Barro No caso de uma equipe Bem distribuída Daria para configurar Uma máquina Com Jenkins Observando comits Um repositório GitHub Rodando os testes Com o Specflow Espera aí Não entendi Perdão Vamos lá Caso de uma equipe Bem distribuída Daria para configurar Uma máquina Com Jenkins Observando os commits Do repositório No GitHub E rodando os testes Com o Specflow Sim Sim ele vai rodar Vai rodar os seus testes Sim Sem problema Assim Eu uso muito O CFS O MSBuild E ele está O Specflow está atrelado Com o MSBuild Mas Se eu não me engano Com todos os Integradores Ele vai funcionar E também não tem Só o Specflow Tem N outros Frameworks Que faz a mesma coisa Que o Specflow Que também atende Outras plataformas Mas não só A plataforma de build Da Microsoft Só adicionando Ao caso A gente tem O Coisa Roda Iniciar Em Ambiente Mac Então O UI Test Ele tem Você pode chamar Ele pela linha de comando Lá Então a gente tem Um script de build Que roda esse cara Eu não sei como é Que ficaria a integração Com o caso do BDD Mas os testes de UI Dá para rodar sim Então acredito Que não deve ser tão difícil De fazer ele funcionar A gente com o Specflow Ah, entendeu Legal Mais uma pergunta lá Deixa eu ver O que eu me perdi Nas Nas transições de tela O André Abrantes pergunta O que é preciso Ter instalado No Visual Studio 2017 O PIDATE 3 Para o RAPL Para ter o RAPL Acessível Xamara o iTest O RAPL Ele é um método Do Xamara o iTest Você tem que ter Seja ele no template No próprio template Do Visual Studio Do Xamara o iTest Ou Usando o package O nugget package Igual eu usei Dentro dessa class library Do BDD Sem problema nenhum Tem que estar o Xamara Instalar também Mas Fora isso É o template Do Xamara o iTest Beleza O Ronildo perguntou Eu poderia utilizar O iAutomator Viewer do Android SDK Para obter o nome Dos contores E utilizar No Xamara o iTest Sim Sim Porque os nomes Vai ser os mesmos Certo Não vai diferenciar Então você vai conseguir Usar o iTest Pegando os nomes De outra maneira E o último O Bruno Gouveio Perguntou Se tem Como fazer Esses testes Utilizando o Google Maps Tipo um clique Em um marquee Usando o Google Maps? É Na verdade Ele quer Colocar uma Uma view Lá de mapa E você mapear Os cliques No marquee Entendeu? Ah sim Então dá Porque usando o iTest Ele testa né GPS Do Xamara o iTest Você vai conseguir Passar as coordenadas Ali Eu nunca fiz Com o mapa Mas ele dá sim Ele consegue Beleza cara O Will Já fez alguma vez Aí? Não cara Nunca tive curiosidade De testar Com o mapa Nunca tive necessidade Também Eu também nunca tive Um case Onde eu precisasse Testar Essa funcionalidade Específica Eu também nunca tive Mas ele atende Não vejo motivo Para não funcionar Usando o Rappel Você deve conseguir Achar os elementos Na tela E a partir daí Não tem muito erro Em princípio Não tem nada que impeça Mas eu nunca fiz Para dar o veredito O André Abrantes Perguntou qual foi o link Do GitHub Do exemplo Depois a gente vai O Clayton vai passar Para a gente E a gente posta Aqui no chat É Eu vou passar Tem eu acho que No meu próprio slide Eu acho que tem Os meus contatos aí Deixa eu compartilhar O meu contato aqui Coloca aí Para a galera Está fixo em você Apareceu aí? Ainda não Você parou de compartilhar a tela Agora sim Aí está aí meus contatos Então tem Eu vou compartilhar também Lá no Twitter No LinkedIn Meu slide Esse slide está lá já E o GitHub é esse aí GitHub.clayton Clayton Felipe Vai estar lá Demos Com a outra app Não só essa de calculador E colocar uma app Que dê para testar Um pouco mais coisas lá E o pessoal conseguir Baixar tudo Tanto a app Quanto os testes E conseguir executar Show de bola Podemos passar a bola Para o Juliano Clayton? Pode Tranquilo cara Sem problema Muito obrigado Obrigado A gente que agradece Muito obrigado Pela Talk A galera está elogiando Ali no chat Vamos passar a bola Para o Juliano Agora deixa eu fixar nele Beleza Boa noite pessoal Tudo tranquilo? Beleza Primeiramente Pode falar Pode falar Vai lá Não, não Só ia dar parabéns Para o William E pelo Clayton Das talks Parabéns Show de bola Assim como todo evento Como um todo Legal cara Muito obrigado Por você estar aqui Com a gente Nesse horário Tendo jogo de futebol A gente tem 61 pessoas Agora acompanhando a gente Ao vivo É bastante gente Por uma quarta-feira Com futebol Meu Boa sorte Na sua talk Eu vou Obrigado Na verdade já está É só compartilhar a tela Novamente Obrigadão aí Eu que agradeço Beleza Então vamos lá Boa noite pessoal Como o William já disse Meu nome é Juliano Custódio Antes de a gente começar Eu só gostaria de Enfatizar novamente Acredito que vocês já Ouviram isso hoje Caso vocês queiram fazer Alguma pergunta Alguma interação A hashtag no Twitter Do Xemir Online Week Pode me marcar lá Caso queira Meu Twitter é Julio Custódio Eu vou depois Que terminar aqui Vou dar uma olhada lá Se tiver alguma pergunta Vou responder Também Podem Mandar pergunta Ali pelo chat Que no final A gente vai Conversar sobre isso E Vamos Tentar Tirar todas as dúvidas Depois No final Bom Uma breve apresentação Eu sou desenvolvedor Na Algorama Empresa situada Em Piracicaba Sou formado em análise Desenvolvimento de sistemas Pela Fatech de Sorocaba Atualmente eu escrevo Posts no meu blog JulianoCustódio.com Posts focados em Xemirin E recentemente Foi adicionado na lista De autores do Planet Xemirin Que para quem não conhece É uma plataforma Onde centraliza Conteúdo de Xemirin Praticamente do mundo todo Vamos falar de Tizen Aplicações Tizen com Xemirin Primeiramente Vamos começar falando um pouco Do que é o Tizen O Tizen é um sistema operacional Open Source Que ele roda Baseado no kernel do Linux E como que surgiu o Tizen? Há um tempo atrás A Samsung Começou a fazer umas contas E eles estavam com alguns Vamos dizer assim Devices de IoT Para Lançarem Começaram a fazer algumas contas E viram que Se fossem lançar esses devices Principalmente os de IoT Com o Android Ia acabar Tendo que pagar Uma quantidade de royalties Muito grande Para a Google Em relação ao Android Acabaram decidindo Criar um sistema operacional novo E utilizar ele Que é o Tizen E como que foi feito isso? Eles se uniram com a Linux Foundation A Intel E a Panasonic Para desenvolver esse projeto Muita gente me pergunta Ah Juliano Qual o device Da Panasonic Que roda Tizen? Isso aí Não sei responder Porque Ninguém sabe Na verdade Qual foi o real papel Da Panasonic Nesse projeto Que eu sei te dizer Que a Samsung Está abraçando Cada vez mais O Tizen E já está disponibilizando Dispositivos Alguns dispositivos Rodando Tizen Hoje em dia Tem mais de 50 milhões De dispositivos Samsung Que roda Tizen Esses números Não é apenas eu Que estou falando Ele está lá No site do Tizen Quem quiser entrar lá Para conferir Desses 50 milhões De dispositivos A maior parte deles São Smart TVs As Smart TVs A Samsung A maioria Roda Tizen Alguns Rarables Que são os Relógios inteligentes Geladeira Eu não sei como é que está Se já tem no mercado Ou apenas Em fase de teste Algumas câmeras digitais Também Fotográficas E os Smartphones Eles ainda Não estão lançando No mercado Já fizeram alguns testes Acho que pode ser Que até tenha um ou outro Mas não é o carro O chefe da Samsung São aqueles bem paralelos Não sei aqui no Brasil Se tem para vender ou não Bom A gente já falou agora O que é o Tizen Eu vou mostrar para vocês Rapidinho aqui Esse aqui é o emulador Do Tizen para TV Tá Depois vai ter uma Vou mostrar depois Rodando um projeto No final Mas só para vocês Já terem uma ideia Do que eu estou falando Esse aqui é um emulador Do Tizen Mobile Mas beleza A gente sabe o que é o Xamarin Agora Quem que Vamos dizer assim Ajudou no projeto Ajudou na criação Do Xamarin Mas Aonde entra a Microsoft Aonde que entra a Xamarin Nessa história No evento Connect Da Microsoft Em 2016 Para ser mais preciso Foi em novembro Eles anunciaram A Microsoft e a Samsung Anunciaram Que a partir de então Iria ter como Desenvolver aplicações Tizen Utilizando o Xamarin Mas o que foi Esse anúncio De fato Foi o anúncio Anunciaram o Visual Studio Tools for Tizen Que é uma extensão Do Visual Studio Para você desenvolver Aplicações Para a plataforma Tizen Utilizando o Xamarin Ele foi lançado Como eu disse Em novembro De 2016 Atualmente ele ainda Está em preview A versão 1 Foi em novembro E agora atualmente Já está na versão 4 4 preview Todas elas ainda estão em preview Bom, vamos Agora que a gente já sabe Mais um pouco Do que é o Tizen Vamos demonstrar Como que configura O seu ambiente Para você desenvolver Aplicações Tizen Com o Xamarin Primeiro Esse passo aqui É tanto para desenvolvimento Xamarin em geral Que você precisa Entrar no site Da Microsoft E fazer o download Do Visual Studio Da Microsoft Não, do Visual Studio Ou até da Microsoft E ser direcionado Para o Visual Studio Tanto faz Vocês podem baixar A versão Community A Professional Ou a Enterprise Qualquer uma das três Você consegue Desenvolver A aplicação Para o Tizen Só com um detalhe Precisa ser o Visual Studio 2017 O 2015 Não O SQL Desculpa O Visual Studio Visual Studio Fortizing Não Estudio Vocês vão ter que selecionar Aqui De acordo com o que vocês Vão trabalhar Nesse caso Aqui a gente vai focar No Xamarin O que vocês vão querer Instalar Agregar Na instalação Do Visual Studio Caso você vai Desenvolver Aplicativos Para o WP Também Fica aí Opcional Selecionar O pacote De desenvolvimento Com a plataforma Universal do Windows E selecionar O pacote Do Xamarin Bom Instalou O download Para ajudar Para ajudar No seu Emulador O Hyper-V Seja lá Conversar 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 Com o seu Chefe Sobre isso Ou com o cliente Que tenha lido Alguma coisa Sobre o Tizen Tenha perguntado Ou até se interessado Sempre manter Alinhado Que está em preview Então Muita coisa Ainda pode acontecer Pode ter bug Lá que a equipe De desenvolvimento Que desenvolveu Visual Studio Tools Fortizing Ainda não encontrou Bom Pré-requisito Para Instalar Vocês vão precisar Ter no mínimo 1,5 giga De espaço Disponível Em disco O Visual Studio 2017 Como eu já Demonstrei anteriormente Como vocês Instalam O JDK 8 ou superior Acredito que Todos aqui Já tenham Instalado Em suas máquinas E o Acelerador De hardware Da Intel Que também Já mostrei Anteriormente Como Instalar Para fazer o download Do Visual Studio Tools Fortizing Aqui está o link No canto superior direito É esse o link Já vai Vocês entrando nesse link Ele vai ser direcionado Para essa página aqui Que eu tirei um print E coloquei aqui O que vocês precisam escolher Apenas Qual servidor Que vocês vão querer Fazer o download Recomendo o Brasil Que está mais próximo Da gente aqui Feito o download Clicou no executável Aqui também Os passos São bem simples Lembrando novamente Visual Studio 2017 Tem que estar Fechado Next Aceitou A licença Next Espera um pouquinho Ele vai carregar Aqui ele vai listar Depois Para você Todas as versões Do Visual Studio Que você tem instalado Na máquina Caso você tenha Por exemplo Visual Studio Enterprise Visual Studio Community E uma versão do Visual Studio Professional Você escolhe Qual que você quer Instalar ele Lembrando mais uma vez Que o 2015 Não roda Tem que ser o 2017 Pré-requisito Instalou Ok Como verificar Se realmente instalou Abre Agora sim Abre o Visual Studio Vai em ferramentas Extensões E atualizações Precisa ter esses dois caras lá Visual Studio Tools for Tizen E o Tizen Mi Base at Debugger Se esses dois caras Estiverem lá na lista Eles estão instalados Algumas pessoas também Me perguntam Ah Não tem como eu instalar Direto pelo Visual Studio Cara Ainda não Pelo menos Até a última vez Que eu instalei Não tinha disponível Acredito eu Que possa ser Porque ainda está em preview E acredito eu também Que num futuro próximo Assim Quando lançar Uma versão estável Pode ser que ele Seja agregado Ou no pacote do Xamarin Na hora que você vai Selecionar o pacote do Xamarin Já vinha o Tizen Ou então Numa próxima versão Do Visual Studio Por exemplo Ele vinha lá Para selecionar também O Tizen no instalador Igual a gente Seleciona o WP Vamos esperar Para ver os próximos capítulos Tipos de projeto Para a gente desenvolver Aplicações para o Tizen Temos dois tipos Focado apenas Na plataforma Tizen Ou você agregar No seu projeto Xamarin.Forms O projeto Tizen Só para esclarecer uma coisa Os dois são Xamarin.Forms A aplicação O tipo de aplicação Dos dois são Xamarin.Forms Não é por exemplo Igual o Android Que existe o Xamarin IOS O Xamarin.Forms Nesse caso não Tanto se você for Criar uma aplicação Só para o Tizen Quanto agregar ela Em uma aplicação Xamarin.Forms Vai ser Xamarin.Forms Nada mais simples Do que explicar Como criar um projeto Como está em preview Para não correr o risco De demorar Que minha máquina Também não colabora muito A criação dos dois projetos A gente vai seguir pelo slide E aí depois Eu vou mostrar o projeto Rodando Na minha máquina Bom Criar o projeto Primeiro passo A gente vai aqui Criar um projeto Focado Só para a Tizen É bem simples Principalmente se você Já está familiarizado Com o Visual Studio E os projetos Xamarin File new project Vocês podem perceber Que aqui No canto esquerdo Apareceu Dentro de templates Apareceu a opção Tizen Vocês vão selecionar Blank app Xamarin.Forms Portable Colocar o nome A localização Que a aplicação Vai ficar salva E Na sequência Vai aparecer Essa tela aqui Que você vai definir O profile Do seu projeto Se ele vai ser Apenas para mobile Apenas para TV Isso aqui Do Tizen Criou o projeto Aqui na sua solution Vocês podem perceber Se você já é Vamos dizer assim Familiarizado com Xamarin.Forms Não tem nenhum segredo Você vai ter O seu projeto portable O seu projeto Tizen mobile E o seu projeto Tizen TV Quando você acaba De criar o projeto Não sei se isso também Pode ser que venha Ser corrigido Em um futuro próximo Ele aparenta Um monte de erro Por que? Os nugget packages Eles precisam ser restaurados Tem Você pode Clicar com o botão direito Em cima da sua solution E restore Nugget packages Ou você também pode Pegar e rebuildar O seu projeto Eu particularmente Na dúvida Utilizo os dois Primeiro Do restore Depois rebuild Porque o seguro Morreu de velho Então Na dúvida Eu faço os dois Mas aí Fica a seu critério Aqui Você acabou De criar a aplicação Como que ela vai ficar O ícone Da sua aplicação Que acabou de ser criada No emulador Ele não É diferente Do que a gente está acostumado No iOS Ou no Android Que vem por default O ícone Do Xamarin Aqui ele vem O ícone Do Tizen E aqui a tela De uma aplicação Bem simples Que acabou de ser criada Com o outcome To Xamarin Forms No Tizen Bom E agora Adicionar um projeto Tizen Para o meu projeto Xamarin Forms Como fazer isso Aqui está a solution Do Xamarin Forms Tá pessoal Com Já os projetos Existentes Porta Boa Android iOS UWP Aí O que fazer Para adicionar Botão direito Em cima da solution Mesmo esquema ADD New Project Também selecionar O Tizen Ali no canto esquerdo Selecionar O tipo do projeto O nome Para o projeto A localização Provavelmente Acredito que vai ser Dentro do seu projeto Na pasta já existente Aqui também Selecionar o profile Se vai ser para mobile Se vai ser para TV Uma coisa que eu Não falei anteriormente Tem o common Caso você selecione O common Você não consegue Selecionar o mobile Ou TV Eles ficam desativados Após ser criada A aplicação Ela vai ter Essa estrutura Onde vocês podem Observar Que foi adicionado O demo App Tizen Aqui Para mobile E o demo App Tizen Para TV Eu fiz questão De deixar o nome Diferente Para enfatizar Para enfatizar Mesmo O que foi adicionado Posteriormente Uma coisa que vale Ressaltar aqui Nesse caso É que Como você está Adicionando um projeto Xamarin Forms Já existente Uma das dicas É verificar A versão Do Nougat Primeiro Restaura Mesmo passo Do caso anterior E na sequência Manage Nougat Packers Botão direito Em cima Do Solution Seleciona Manage Nougat Packers For Solution E verificar isso aqui Se a versão Dos Xamarin Forms Está equivalente Com a versão Dos Xamarin Forms Platform Tizen Uma coisa aqui Que vale ressaltar Que como essa versão Dos Xamarin Forms Platform Tizen Está na Versão Preview Para Igualar Precisa que Seu Xamarin Também esteja Na versão Preview Ou Pre-Release Como você preferir falar Caso você vai desenvolver A aplicação só Para a plataforma Tizen Aí não Porque aí ele vai ficar Só o pacote Dos Xamarin Forms Platform Tizen E o Eles até falam Que tem um Como se diz Uma compatibilidade Com a última versão Dos Xamarin Forms Que é a 2.3.4 Se eu não me engano Mas Por recomendação Do Tizen Caso vocês forem Ler as especificações Do Tizen mesmo Aí Por recomendação Quando você está Adicionando a um projeto Xamarin Forms É melhor você Deixar a mesma versão Mas isso é questão De Pura recomendação Mesmo Eu Estou falando aqui Um pouco rápido Tá pessoal Mas é A ideia É simples Hoje Porque não dá Para abranger Todo O conteúdo É bastante coisa E também Pelo horário A gente sabe que A maioria da galera Aí trabalha Então tá Vai chegando Próximo da meia noite Vai ficando O pessoal Já vai ficando Já tá cansado Então Agora O próximo passo Eu vou mostrar Para vocês A aplicação E depois a gente Vai bater um papo Tirar as dúvidas Tá Aqui o meu Visual Studio O que eu fiz Eu só criei Um Um Arquivo Xamarin Chamei de Obrigado Uma content page Um stack layout E algumas labels E uma imagem A primeira label Tem um obrigado A segunda O segundo elemento É uma imagem Terceira label É meu nome Depois tem desenvolvedor Na algorama Que é a minha descrição E embaixo A hashtag Do Xamarin Online Wiki E a label Com o link Do meu blog Vamos ver isso Rodando na aplicação Agora Esse aqui É o emulador Uma coisa Que eu também Não mostrei Que eu acho legal Mostrar É esse cara Aqui Que é o Tizen Studio Emulator Aqui você consegue Criar os seus Emuladores Tá Esse cara É instalado Junto com O Visual Studio Do S4 Tizen E essa aqui É o emulador Da TV Como eu mostrei Anteriormente Aqui vocês podem Observar Que o projeto Que eu rodei Está aqui Na seção Do My Apps Aqui ele emula Também um controle Para você fazer Todas as ações Como o usuário Da TV Faz Vamos selecionar Já está selecionado Na verdade Vou clicar com OK Para abrir a aplicação E o que eu descrevi Com o Zé O que eu falei Do Zé Me olhar atrás É essa aplicação É um obrigado É Com uma foto minha Meu nome Minha descrição A hashtag Lembrando novamente Para vocês Mandarem perguntas Fiquem à vontade Tanto lá Eu vou abrir O Twitter agora Para responder perguntas Tanto por lá Quanto pelo chat Tem meu site também Caso vocês queiram Entrar em contato No futuro Para fazer algum tipo De perguntas Enfim JulianoCustódio.com Fiquem à vontade Como eu disse A ideia aqui É não estender muito Porque eu sei pessoal Que vai chegando Próximo da meia-noite Galera que trabalha Já começa a ficar cansado Então é para vocês Terem uma ideia Do que é O Tizen Como você desenvolve Aplicações Com Zemen Para Tizen Deixa eu agora Voltar aqui William está por aí Alguém está por aí Está aqui Tem perguntas? Na verdade Tenho observações O André Abrantes Falou que Os primeiros relógios Da Samsung Rodavam Tizen Os smart clocks Sim O Marlon Dias Falou que Muito interessante E agradeceu Por você compartilhar O conhecimento Com a galera O pessoal pediu Para você Se você puder Subir depois O link Para o GitHub Posso sim Deixa eu ver Se tem mais alguma Por enquanto só A gente tem 50 pessoas O Bruno Correia Perguntou Se os relógios Rodam pelo mobile Se os relógios Rodam pelo mobile E qual o tipo Do projeto Para criar Um app Para relógio Então Isso aí É uma defasagem Ainda dos caras Que Como está em preview Até a versão 4 Está disponível Apenas o projeto Mobile E o projeto Para TV Eu particularmente Como eu não tenho Relógio Eu não fiz esse teste O emulador O emulador Disponível Não tem Para o relógio Acredito que Ou seja o mobile Ou ainda vai ser Disponível Numa próxima versão O André O André Abrantes Ele perguntou Se é possível Criar app Para relógios Tais E a Zaman Não tem A pergunta Ainda Sim Eu acredito Que é possível Precisa Como eu disse Posso até Ele pode Me marca no Twitter Lá Eu vou tirar Saber disso Se já tem Uma versão Do emulador Para vocês fazerem O teste Ou se caso Você tenha Um relógio Conseguia fazer Porque Até o momento Não tem Um emulador Ainda disponível O Ione Perguntou Como fazer O deploy Para a TV A gente não tem A TV Via pendrive Eu acho Que o deploy Deve ser Mais ou menos Como é que O deploy Para qualquer tipo De Xbox Um ano Via Wi-Fi Alguma coisa Assim Boa pergunta Eu acredito Que sim Ou então Você vai ter Que gerar Um Porque ele tem Na documentação Tem uma coisa Que fala Que é Para você gerar Uma autenticação Acredito que Essa autenticação É usada Ele vai gerar Uma espécie Tipo um APK Sabe E aí você pode Instalar na TV Porque Como é baseado No No kernel do Linux Não foge muito Até a cara Vocês podem observar Que a cara Do mobile É bem parecido Com o Android Tem uns detalhes Bem parecidos Show Pessoal tem mais Alguma pergunta Um pouquinho Tem um delay Tranquilo O André Abrantes Ele tem uma TV Samsung E ele acha Que roda Tizen Tem como saber Se é Tizen Se a gente Olhando É Olhando Fica um pouco Difícil A dica Que eu dou É você Entrar No site Da Samsung Provavelmente Vai ter um lugar Lá Para você Colocar o número De série Ou o modelo Da sua TV E aí ele vai Listar todas As informações Mas só de olhar Assim fica Meio difícil Tá O Manuel Estou fazendo Uma pergunta Aqui Se a palestra Vai estar disponível Algum comprovante De participação Para comprovar Atividade Complementar Na faculdade Manuel Eu vou fazer Isso agora Eu vou ativar Lá No Simpla Para quem fez A inscrição Você vai poder Baixar o certificado De participação Se a faculdade Vai aceitar Como horas Complementares Aí a faculdade Tem que ver Cara Eu não Não posso Te dizer não Beleza Alguém tem mais Alguma pergunta Pessoal Eu acho que não Tem mais alguma coisa A acrescentar Juliano Eu acredito Que assim É uma coisa Que vale ressaltar O Tizen Como um todo Ainda é muito novo Tá E Tem muita coisa Ainda Tanto Do Tizen Sistema operacional Quanto para As ferramentas Do Visual Studio Do Xamarin Enfim Para o Tizen Ainda tem bastante coisa A ser melhorado Mas galera Principalmente quem está aqui Assistindo Que é estudante É um mundo A ser explorado Você não sabe Amanhã depois Qual que é o futuro disso Pode ser que a Samsung Desista E continue com o Android Pode ser que a Samsung Pare de usar o Android Comece a usar apenas o Tizen Ou pode ser que Tenha disponível no mercado Versões dos smartphones Tanto para Android Quanto para o Tizen Então Não custa É um mundo novo a ser explorado Amanhã depois Caso a Samsung Resolva Lançar no mercado Todos os seus produtos Com o Tizen Você já tem um breve conhecimento Do que é E como Você consegue fazer É você já está Um passo a frente Uma coisa que ainda está nova Mas é um Pode ser o futuro Daqui a um tempo Show de bola Cara O Felipe Mereza Ele fez uma pergunta aqui Fiquei em dúvida Por que eu usaria a Tizen No meu projeto Usar Manipar Smartphones É Se Bate bola Jogo rápido Se um smartphone Usar o sistema operacional Tizen Você vai ter que usar Sim O Alexandre Pinchel Perguntou se já existem Celulares no mercado Com o Tizen Bom No mercado Aqui no Brasil Pelo menos Não Pode ser que Provavelmente a Samsung Deve estar fazendo Alguns testes E disponibilizando Por regiões O que eu sei Já é Que é o Mais concreto São as TVs E na sequência Os relógios Eu acho Eu acho que O plano Da Samsung É Como a TV Já está bem Consolidada Os relógios Agora estão Quase Não sei Como está o estágio Deles O que é consolidado Para eles As TVs Porque tem a maioria Mas acredito Que o próximo passo Deles Vão ser Os smartphones Não sei Como vai ser Aqui no Brasil Tempo que vai demorar Para chegar Como vai ser Eu acredito Que eles já devem Estar disponibilizando Alguns smartphones Porém Não o carro-chefe Da Samsung Como por exemplo Os Galaxy Deve ser Alguns mais paralelos Para fazer uns testes Em algumas regiões Para ver se pega Sabe Eu acredito Que é isso Por enquanto Uma coisa legal Que dá para falar Também Que Poderia ter falado Anteriormente Tem uma Já existe Porque É um esquema Por exemplo No Android A gente tem A loja Do Android Que é a Play Store Na Tizen Existe a loja Porém Também Existe uma forma De você Entrar na Play Store Baixar O APK E Em um projeto Em um Device Que rode Tizen Você Instala um cara Para fazer Essa conversão E rodar Porque alguns Por exemplo A maioria dos Aplicativos Hoje em dia Ainda não existe Para Tizen Mas você consegue Fazer essa conversão Legal O Rodrigo Corrêa Perguntou Se tem algum plano Para levar O Tizen Para carros Sabe de alguma coisa Cara No momento Eu não sei Mas assim Pelo que a Samsung Está sempre fazendo Propaganda A ideia Pode ter grandes chances Pelo fato Que as propagandas Deles São sempre assim Tizen O sistema operacional Que roda em tudo Tizen O sistema operacional Multi Sabe Coisas desse tipo Então tem grandes chances Pode ser que ainda não Pode ser não Ainda não foi Vamos dizer assim Noticiado Nada sobre isso Mas internamente Lá eles já devem ter Um plano Para um futuro Próximo Pelo menos Lançar na mídia O Tizen Para carros O Felipe Berzerra Ele fez uma pergunta Mas eu acho que ele Não entendeu a palestra Vamos lá Ele perguntou Citando os benefícios O que ele ganha Se é mais produtivo Se o emulador É mais rápido Do que os emuladores Conhecidos como Genmotion Por que ele usaria O projeto dele Tizen No smartphone Acho que ele entendeu Bom O feito do Tizen Sim Ou pode ter acontecido Também dele ter entrado Agora Na É Entrado agora Bom Respondendo a sua pergunta Na verdade Não é nem questão De benefício É que a gente não sabe Como que pode ser Amanhã Fazendo uma analogia Assim Bem Grosseira Exemplo É o governo Da Coreia do Norte E os Estados Unidos Eles vivem Ameaçando Mas até agora Não fizeram nada É a mesma coisa A Samsung Vamos dizer assim A ameaça Dela Foi Lançar o Tizen Lançar nas smart TVs Falar que Está pensando Em lançar Para smartphone Então Vamos dizer assim Já fez a ameaça O que todo mundo Pergunta Vai substituir o Android Não vai ter mais smartphone Rodando Android Só Tizen A gente não sabe A gente não sabe Como que vai ser o futuro Então a ideia Até de falar sobre isso Trazer esse tema Para cá É vocês saberem Que existe É novo Num futuro próximo Pode ser que a Samsung Resolva Colocar todos os seus Dispositivos Para rodar Tizen Ou Pode ser que desista Pode ser que Não pegue Mas se pegar Pelo menos Vocês já estão Um passo a frente Sabendo o que é Como criar uma aplicação Básica pelo menos Sabe Esses tipos de coisa Essa é a vantagem É a vantagem Que você está preparado Caso a Samsung A decisão que ela tome Que acredito que é o que Também a Microsoft Está fazendo Pelo fato de Agregar o serviço Para o Xamen Anunciar no Connect De 2016 Que Criaram essa Extensão do Visual Studio Para vocês poderem Desenvolver aplicações Para Tizen Então eles já estão Se preparando Caso a Samsung Venha Lançar no mercado Para valer Porque querendo ou não Hoje O principal mercado Da Samsung É TV E smartphone As smart TVs A maioria Já roda um Tizen Principalmente Das mais novas Agora Então A dúvida agora Vai ser o smartphone Se vai pegar Se eles vão lançar No mercado ou não Pelo menos Vocês já estão preparados É essa a ideia Espero ter Sanado a dúvida dele Não estou ouvindo nada Aqui o William Cortou tudo Não sei Cortou tudo aqui O que você falou Cara Acho que é isso Muito obrigado Fica um vídeo Para a gente fazer Uma gravação Só vou Para aprofundar Mais Assuntos sobre Tizen Eu acho que é muito bacana Ter mais uma De se posicionar No mercado Como desenvolvedor Sim, sim Convite aceito Quando vocês quiserem Vocês tem meu contato Fiquem à vontade Acredito que ainda Vai ter Coisas novas Aparecendo por aí Que dá para a gente Falar bastante Principalmente quando Eu acho que lançar Uma versão estável Do Visual Studio Tools for Tizen Aí acredito que vai estar Num ponto legal Para Até desenvolver Aplicativos no mercado Eu não entendi A última parte Que você falou Mas eu acredito que Acho que não é mais Pergunta Eu gostaria de agradecer A oportunidade Parabenizar os organizadores Do Do evento A iniciativa é bacana A gente sabe que não é fácil Você deixar tempo Com a família Tempo com Você poderia estar descansando Para organizar E fazer acontecer Então Parabéns para vocês Obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Da palestra Isso aí Cara Muito obrigado A gente que agradece Pela disponibilidade De estar Com a gente Ao vivo Aqui Só para a gente Antes da gente Encerrar Hoje Vamos repassar Aqui Amanhã Dia 4 A gente tem A palestra Do Albert Tanuri Falando sobre Automaticando O processo Com o Mobile Center Depois A gente tem O grande Alexandre Magu Falando sobre Recurso avançado Com o Prisman Depois A última palestra Do Fernando Ferreira da Cruz Falando sobre O X-Design Aplicado ao desenvolvimento De aplicativos Cross-plataform Com os Amaniforms Maravilha Pessoal Mais uma vez Eu gostaria De agradecer Todo mundo Que ficou online A gente tem 53 pessoas Praticamente Meia-noite Acompanhando A gente Aqui Se vocês Gostaram Das palestras Se vocês Gostaram Dá um Joinha Aí no Vídeo Ajuda A gente A posicionar O conteúdo Do canal Para chegar Mais pessoas Se inscrevam No canal Comentem A gente sempre Responde os comentários Do vídeo Siga os palestrantes No Twitter Mande pergunta Com a hashtag Do evento Que a gente consegue Ir traqueando Respondendo E respondendo Durante a manhã Todo dia E acho que é isso aí Né, cara É isso aí Né, Will Show de bola Show de bola, cara Sensacional Só complementando O que você falou Quaisquer dúvidas Que vocês tiverem Tanto em relação A conteúdo Ou não entender Alguma coisa Que não for Claro Na palestra Segue a orientação Que o Juliano Falou Se aplica A mim também Meu Twitter É É só ir lá E fazer a pergunta Direto pra mim No meu Twitter Responda Todo mundo Sem problema Algum Tanto pedindo Fonte Ou pedindo Qualquer explicação E show de bola Parabéns Para o pessoal Que ficou até aí Como eu já disse Em dia de jogo De noite E tudo mais Mas vale a pena Absorver esse tipo De conhecimento É o que é benéfico Para todo mundo Que está envolvido É isso aí, meu Um abração Até nós Amanhã tem mais Até Falou